Eu queria dar as boas-vindas, então, oficialmente. Eu sou a professora Patrícia Pederiva. Eu sou orientadora, fui orientadora da Tatiana de Paula no mestrado, agora no doutorado. É uma caminhada de quase sete anos em função da pandemia. E eu aprendi muito durante esses sete anos com a Tati e com toda a investigação dela. Tenho aprendido muito com a Tati. Eu costumo dizer que essa não é uma defesa, é um nome muito infeliz. E eu falo isso também porque nós também somos ciência, também somos academia. Não há defesa, por que não há ataque? Simples assim. Este é um momento de partilha, é um momento de celebração, é um momento de gentileza em que a gente entrega para a sociedade sete anos de investigação numa universidade pública, quatro do doutorado, mas sete anos de investigação de uma temática tão especial. Então, nós estamos aqui para compartilhar, para receber com muito carinho como esse trabalho tocou as pessoas convidadas, especialmente convidadas, muito especialmente convidadas, como tocou esse trabalho a essas pessoas, para essas pessoas, e como nós podemos ainda melhorar a qualidade desse trabalho a partir disso. Para isso que nós estamos aqui. Então, eu queria agradecer imensamente a essas pessoas que estão participando nesse momento. Professora Carolina Sperb, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Me perdoe por ainda não falar a língua de sinais, por esta ignorância na minha formação, ainda estou em processo, eu só sei falar o meu nome. E me foi gentilmente dado por uma pianista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor doutor Augusto Charan Alves Barbosa Gonçalves. Eu também recebo com muito carinho aqui um grande pesquisador na área de educação musical, um grande nome. E a professora Fátima Lucília Vidal, que eu crio que ainda não chegou, então nós vamos ter que esperar mais um pouquinho. Fátima Vidal entrando, bom dia! Minha querida companheira de caminhada, Fátima Vidal, da Universidade de Brasília. Professora na área de educação especial. Uma pessoa muito querida, uma grande pesquisadora, grande estudiosa na área. Então é uma banca de extrema confiança, no sentido que são pessoas, cada uma aqui especialmente escolhida, que podem contribuir para este trabalho. São especialistas, cada uma e cada um na sua área, mas que têm a ver com esse trabalho também. Queria agradecer a todas e a todos que estão presentes, de várias partes do país, em especial do Departamento de Música e Inclusão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que aqui se faz presente também. Agradecer às e aos intérpretes, que sem elas e eles não poderíamos, devido à nossa ignorância na nossa formação, às nossas limitações, realizar este trabalho. E também ao suporte do Conferência Web, ao Abrantes do SEAD, que está sempre conosco, nos auxiliando neste trabalho. Muito obrigada. E, por fim, a própria doutoranda aqui presente, doutoranda Tatiana de Paula, que logo, logo será doutora, que já é para mim, por toda a seriedade do seu trabalho, por todo o seu processo, por toda a sua seriedade e dedicação. É isso. Que tenhamos uma manhã muito profícua, de muita alegria por estarmos juntos nesse espaço, aprendendo um pouquinho mais com todas as pessoas presentes. Bom dia a todos, a todos, a todes nesse espaço. Então, nós vamos fazer o seguinte. A Tatiana tem de 30 a 40 minutos oficiais para a sua fala, para fazer uma síntese do trabalho, essa síntese faz parte desse processo aqui também. Não só como... Para relembrar esse trabalho a todas as pessoas, mas para apresentar para algumas pessoas que não leram. Depois, nós passaremos a fala para a professora doutora Carolina Sperbe, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como pessoa convidada, membro externo, membro externo. Depois, para o professor doutor Augusto Charan Alves Barbosa Gonçalves, que é da área de educação musical, que está na faculdade de Estácio. E depois, para a membro interna à Universidade de Brasília, que é a professora Fátima Vidal, que trabalha na área de educação especial. Então, vamos dar início oficialmente aos trabalhos, passando à doutoranda Tatiana de Paula. A palavra é sua, Tati. Bom dia. Bom dia a todos que estão aqui comigo. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu quero... Eu até fiz aqui por escrito, porque é um dia muito especial, né? E eu não queria começar chorando, mas não sei por quê. Acho que as emoções afloram. Mas, vamos lá. Vou controlar para a gente conseguir fazer esse momento. Primeiro, eu quero agradecer a Deus, o Criador de todas as coisas, porque dele, para ele, e por ele, são todas as coisas. E, inclusive, esse trabalho. Esse dia só está acontecendo porque ele permitiu. E eu sou muito grata a ele por isso. Esse lindo dia. Quero agradecer de antemão à banca, pela leitura cuidadosa, pelas considerações que irão fazer, porque eu tenho certeza que foi com muito carinho o que vocês leram, porque foi essa... Essa é a impressão que eu tenho, né? Quando eu vejo, assim, esses rostinhos conhecidos. E eu já agradeço de antemão. Então, vamos lá. Hoje, a gente está aqui para defender a minha tese, né? Como diz a Pathy, defesa, enfim. O tema é A Musicalidade da Criança Surda, Educação e Desenvolvimento. Então, eu sou a Tatiane, minha professora orientadora é a professora doutora Patrícia Lima Martins Federiva. A minha tese é Dado que o desenvolvimento da musicalidade da pessoa surda é constituído por suas vivências e experiências educativas na cultura, é possível organizar processos educativos voltados para o desenvolvimento da musicalidade da criança surda. A estrutura da minha tese está distribuída em seis capítulos. O primeiro... Eu não sei se aumentar aqui... Vocês continuam vendo? Sim, Tati, está bom. Está bom, ok. No primeiro capítulo, ele demonstra as ideias que norteiam nosso olhar para o ser humano e seu desenvolvimento perpassando aspectos da musicalidade. O capítulo 2, ele aponta o que entendemos por educação, o papel do professor e a organização dos processos educativos que considerem as vivências e experiências dos estudantes surdos para o desenvolvimento de sua musicalidade. No capítulo 3, a gente apresenta o método, a metodologia e as ferramentas que engendram a investigação como caminho percorrido para efetivar a pesquisa, bem como os princípios que a nortearam. No capítulo 4, a gente descreve os resultados da investigação, bem como as suas análises e discussão. No capítulo 5, eu faço o desfecho das análises e no 3, trazemos algumas palavras finais para os leitores. Então, algumas definições importantes. A primeira, sobre o desenvolvimento humano pela teoria histórico-cultural. Nós acreditamos que somos seres de possibilidades e nos desenvolvemos na cultura por meio das relações. Outra definição é educação. O que a gente entende por educação? Ela é uma influência premeditada, organizada e prolongada no desenvolvimento de um organismo. A gente percebe todos os seres humanos como seres de possibilidades, respeitando suas trajetórias de vida, as experiências contidas neste processo, agregando a tudo isso o verdadeiro papel do professor como organizador do espaço e dos processos educativos. O que é educação musical para a gente? É uma educação que considera a vivência da pessoa surda, oferecendo as mesmas oportunidades de experimentação, de descoberta em relação ao mundo sonoro musical que a rodeia, que são ofertadas a todas as pessoas não surdas como possibilidade e como direito à educação, bem como pleno desenvolvimento de cada uma delas. O que é musicalidade? Ela é comportamento humano em relação aos fenômenos sonoros. E isso é o que a gente vai ver ao longo de todo esse trabalho. Como a gente está falando sobre o desenvolvimento da musicalidade, é sobre essa definição que a gente está tratando. É comportamento humano em relação aos fenômenos sonoros. Ela não é sinônimo da execução de códigos e padrões específicos de determinada música. Ela é potencialidade humana, universal, presente em todos os seres humanos potencialmente, sujeita-se, entretanto, aos processos mediados social e historicamente de apropriação. Qual o método que a gente usou nessa nossa nessa nossa pesquisa? A gente usou o método pedológico, que é um método que estuda a unidade do desenvolvimento. Ele é clínico porque procura investigar os processos de desenvolvimento que levam ou levaram a determinados sintomas. É também um método genético comparativo, por ter como premissa realizar comparações da criança em relação a ela mesma. E vivência em russo é perejivane. Ela é a menor unidade pessoa meio. Para exemplificar o que é vivência, eu vou dar o exemplo da pandemia. Todo mundo experimentou a pandemia, mas a forma como cada pessoa saiu depois dessa experiência e que fez com que ela tivesse um impacto diferente na sua vida, isso é a vivência. Do jeito que eu saí, do jeito que a Pathy saiu, que a Fátima saiu, isso é a vivência delas, a nossa vivência em relação a determinado evento. Agora, quem é essa participante e onde essa pesquisa foi realizada? Então, ela foi realizada numa escola classe regular inclusiva, numa turma bilíngue e mediada, aqui no Distrito Federal, essa é a nomenclatura que a gente usa, quando a gente tem uma turma que ela é composta de estudantes ouvintes e surdos, e aí eu tenho a presença de um intérprete educacional. Então, essa escola, ela está localizada no Distrito Federal, numa cidade satélite. Quem é a nossa participante? É a Paula, o nome fictício escolhido por ela. Durante a pesquisa, ela tinha entre nove e dez anos, ela tem uma irmã, ela morava com os pais, essa irmã e uma prima, toda a sua família é ouvinte, ela frequenta o CEAL, que é um centro educacional da audição e linguagem, Ludovico Pavoni, frequenta a igreja, faz parte do coral das crianças, gosta de música e cachorro. Então, agora, a gente vai começar falando como que a gente fez essa organização dos processos educativos para que Paula tivesse a sua musicalidade desenvolvida. Então, quando a gente pensava nesses processos, a gente oportunizava que ela observasse os movimentos da dança, assistisse ao vídeo dos passos da dança, imitasse os movimentos da dança, que ela sentisse a vibração, depois que ela unisse a percepção do ritmo com a imitação do movimento e eu sempre considerava as suas experiências e vivências sonoras. Como isso aconteceu? A gente teve a festa junina, é uma festividade que está no calendário escolar, então eu consegui com antecedência pensar esses processos educativos e eu estava como intérprete e a professora pega e fala Tati, como que a gente vai fazer com a Paula? Aí eu falava qual é a proposta? Ela, não, a gente vai trazer o vídeo, né, vou colocar na tela, a gente vai assistir os passos e depois a gente vai para o pátio para poder fazer o ensaio. Eu falei, então tá bom. Conversei com a Paula, eu falei, Paula, olha, vai ter a festa junina, a culminância vai ser com a participação dos estudantes numa dança, vai acontecer, mas a gente vai ter o ensaio, né, você quer participar? E ela falou assim, eu quero. Então, a Paula começou a participar, ela assistiu o vídeo com todos os estudantes na turma e eu lembrei da minha pesquisa de dissertado, de mestrado, dos modos de vivenciar a musicalidade da pessoa surda. E um dos modos era sentir a vibração, né, ver os vídeos e imitar aquele movimento. E dentro da teoria, a imitação, ela é muito importante para o desenvolvimento humano, porque ela não é algo mecânico, né, você só consegue imitar aquilo que está dentro das suas possibilidades, ele é um processo interno. então você compreende e você faz aquele movimento. Então, eu virei para a professora e falei, professora, eu vou com a Paula para outro espaço da turma, vou levar uma caixinha de som para ela poder também sentir a vibração, compreender o ritmo e depois a gente se junta. E assim eu fiz. Então, eu peguei uma caixinha de som, dei na mão da Paula, levei o celular e ela ficou assistindo o vídeo da música e ao mesmo tempo que ela assistia o vídeo, ela pegava aquela caixinha de som que estava na mão dela e colocava na bochecha, ela colocava no peito dela e ficava ali nesse movimento de sentir na mão, depois ela vinha na bochecha e ela vinha também no peito. Então, isso estava proporcionando que além da vibração, ela compreendesse também o ritmo que ela estava vendo ali naquele vídeo. Aí depois, a gente se uniu aos demais estudantes no pátio e ali ela participou das outras partes da festa, do ensaio. Aí ela ficou junto com os estudantes, ela dançou, ela estava imitando, ela participou e os colegas, engraçado porque os colegas sempre perguntam, professora, mas como? Ela é surda, como ela está aqui com a gente dançando? E era uma hora que eu pegava e conversava com eles e eu falei, gente, não é porque ela é surda que ela não pode participar desse universo, a gente fala, olha, é assim a atividade, envolve som, você tem interesse? E ela falando que tem, ela participa, porque a gente está muito acostumado a ter essa experiência, nós ouvintes, primeiro pela audição e a Paula, ela tem outras percepções. E como que a gente percebeu que nessa organização de processos educativos, a Paula desenvolveu a sua musicalidade? Quando ela teve a sua expressão musical na dança, porque a dança, ela é um movimento todo corporal em relação ao universo sonoro. Então, ela ali participou, ela teve todos esses momentos de observação do movimento da dança, de assistir o vídeo, de imitar o movimento e isso tudo fez parte, culminou na sua expressão musical na hora da dança. Outro momento que a gente teve para organizar os processos educativos foi no coxong. Então, como a gente organizou esse processo? A gente também oportunizou que ela observasse o movimento da mão e do copo, que assistisse o vídeo do coxong, que ela imitasse os movimentos envolvidos naquela tarefa. O coxong, eu vi a Carol sinalizando aí o sinal, o coxong, o coxong, ele é uma... Eu também não conhecia. Ele é você dar o ritmo da música usando copos, né? Então, você faz esse ritmo usando copos. E assim ela fez. A professora, a proposta inicial da professora era que ao final do ano a gente tivesse uma participação e apresentasse o coxong para toda a escola. Então, ela pega e fala, Tati, como que a gente vai fazer com a Paula? Porque a Paula é surda. Aí, a gente pegou e... Eu falei, eu vou conversar com ela e perguntar. Aí a gente perguntou, Paula, vai ter essa atividade com o coxong, você vai querer participar? Aí ela falou, ah, eu quero, ok. Aí ela participou. E como que a gente fez? A gente... A gente oportunizou que ela observasse os movimentos, igual eu falei, que assistisse o vídeo e imitasse esses movimentos. Então, a professora, ela passou o vídeo na sala de aula, ela colocou o link para que os estudantes em casa assistissem e treinassem. A Carol localizou? O intérprete? Tati, só um segundo, por gentileza, eu vou pedir que quem não for da banca ou quem não for intérprete, que desligue a câmera, por favor, porque senão fica muito pesado em termos de imagem o ambiente. Por gentileza, quem não for da banca, quem não... Obrigada. Aí, pronto. Ok. Então, aí a professora deu o link, ela primeiro passou o vídeo na sala de aula, depois ela colocou o link e os estudantes iam treinar em casa para no outro dia apresentar. Então, chegou, eu expliquei para a Paula, e chegou no outro dia. E a professora fala, quem é que quer participar, mostrando aqui para a gente como que é o pop song? Aí, a Paula logo levantou a mão, eu quero. Aí, os colegas logo ficaram, professora, ela é surda, como? Né, que ela vai fazer, como que ela vai mostrar para a gente? Então, sempre tem essa indagação pelo fato da Paula ser surda e ela está fazendo atividades relacionadas com o universo sonoro. Aí, eu falei, gente, vamos ver como que é, né? Aí, a Paula foi para a frente da sala de aula, tinha a mesa, ela levou um copo, e aí, ela fez. E aí, eu perguntei, Paula, como foi que você fez isso? E ela respondeu, que procurou pela música no YouTube, assistiu ao vídeo da menina virando o copo, e começou a contar quantas vezes cada movimento era repetido e qual sequência deles, e qual a sequência deles. Nessa hora, Paula criou estratégias a partir de outras experiências educativas para a vivência consciente de sua musicalidade. Então, ela pegou, ela criou essas estratégias. E o que que a gente viu depois? como os colegas dela, todos os ouvintes, ficaram assim, impressionados como ela conseguiu, ficou todo mundo querendo no horário do intervalo, ficou todo mundo em cima da Paula querendo saber como ela fazia aquilo. E aí, ficou no intervalo todo mundo em volta da Paula, e ela ficou ali ensinando os seus colegas. E nessa hora, foi muito rico, foi muito rica a experiência, porque tinha uma colega que estava com muita dificuldade para poder fazer os movimentos. E aí, o que que a Paula fez? A Paula, ela segurou a mão da sua colega e ela, nesse processo de, porque a Paula compreendia a importância da imitação, né? É um processo que ela já tinha internalizado. E nessa hora, ela segura a mão da sua amiga e ela ajuda a sua colega a fazer toda a sequência do cop-song. Então, nessa hora, o que que a gente vê? Que a Paula, ela organizou um processo educativo para a amiga dela, baseada na sua vivência musical. Ou seja, quando a gente organiza, Eu, enquanto educadora, estou organizando processos educativos, a Paula está tendo vivências e isso culmina nela mesma fazendo esse processo educativo para a amiga dela. Então, como que a gente percebeu que houve desenvolvimento da sua musicalidade nessa experiência educativa com essa vivência da Paula? Através da sua expressão musical nos copos. Então, a gente percebia que a sua musicalidade tinha sido desenvolvida. Outro momento que a gente teve para organizar organizar os processos educativos para o desenvolvimento da musicalidade da Paula teve início com o momento que eu estava assoviando. Eu fico do lado dela, às vezes na frente, e aí eu comecei a assoviar. Então, quando a gente assovia, a gente faz o bico, né? Então, quando eu fiz esse bico, ela olhou para mim, perguntou o que que era e eu falei, ah, isso é assoviar. E ela respondeu, e ela perguntou, me ensina a assoviar? Então, nessa hora, como eu organizei o processo educativo para o desenvolvimento da musicalidade da Paula? Eu oportunizei que ela observasse esse movimento do assovio, que ela imitasse esse assovio, e aí eu considerei as experiências e vivências sonoras e, quando eu viro para ela e falo, Paula, é possível você fazer som, é possível você fazer música utilizando o seu corpo? A gente acrescenta para a Paula que, para ela compreender que o corpo, ele também serve como recurso musical. E aí, nesse momento, como que a gente percebe que houve desenvolvimento da sua musicalidade? A gente percebeu pela expressão, criação e exploração dos sons a partir do seu próprio corpo. Porque, antes, ela poderia até ter visto alguém já assoviar, mas ela ainda não sabia aquele nome. Então, a gente deu nome para aquela ação que isso também é uma educação musical do desenvolvimento da sua musicalidade. E aí, quando ela pega e fala eu também quero assoviar, você vê que ela quer explorar o som usando o próprio corpo. Então, a gente percebeu o desenvolvimento da sua musicalidade neste momento. Outra vivência que a gente teve com a Paula foi da música do Trembala. que também a gente organizou processos educativos. Então, a professora tinha passado umas semanas antes uma música, ela queria passar uma música e aí eu sugeri, eu falei, olha, professora, existe essa música, tem só a intérprete aparecendo, para a gente não colocar o som com a intérprete, tem um vídeo da intérprete fazendo a música. Aí, a gente colocou, então, assim, a Paula ficou encantada de ter vendo alguém usando a língua dela, ela se identificou, ela me cutucava o tempo todo perguntando se eu conhecia a intérprete, porque ela queria conhecer aquela menina que estava falando a língua dela e perguntou se eu podia levar para a escola e eu falei, enfim, que eu não conhecia, mas aí ela tinha o link, né, para ela poder assistir em casa e tal. Aí, chegou um dia, ela está lá, a gente está, era outro momento da aula e a Paula começou a balançar a cabeça e o corpo como quem está dançando. Aí, ela vira para mim e diz, música. Aí, eu falei, música? Qual música você está lembrando? Aí, a Paula, sim, trem bala. Então, quando ela vira para mim e fala, sim, trem bala, e eu pego e começo a conversar com ela, que eu questionei, né, música, qual música? nessa hora, começou o processo educativo, né, que foi o quê? Eu oportunizar esse diálogo validando suas vivências musicais. Então, ao fazer uso da palavra, nós codificamos a experiência humana e quando a gente faz essa codificação, a gente está validando ali a vivência musical que a Paula estava tendo, porque eu poderia muito bem ali, enquanto educadora, né, eu que estou organizando aquele processo educativo, falar, não, Paula, não, isso agora não, não vem ao caso. Ou então, desde a primeira experiência, ter falado, Paula, você é surda, isso aqui é música, isso é som, não te cabe. E não, sempre a gente está considerando as experiências e vivências sonoras que ela traz para a gente. E aí, como que a gente percebe que nessa experiência, nessa vivência, a Paula teve o desenvolvimento da sua musicalidade? Ficou perceptível na expressão e criação musical? Porque, querendo ou não, ela estava ali balançando o corpo, né, começou dela, não foi um processo pré-organizado, aconteceu e a gente organizou ali. E a partir também das suas vivências musicais, quando a gente conversa e está validando aquele seu comportamento musical. Então, outro momento que a gente teve foi a vivência que a Paula nos trouxe sobre o pandeiro. Um dia a gente estava lá, também em outro momento, e aí a Paula batucou, ela fez isso. E ela não sabia o que que era isso. E ela me cutuca e pergunta, o que é isso? Aí eu respondi, eu falei que isso era batucar. Então, quando eu nomeio essa ação do batucar, eu estou educando musicalmente. E aqui, a gente traz para a Paula é o conhecimento de que existem ferramentas culturais como possibilidades da ação musical. Além dela já ter percebido que ela pode fazer música com o corpo. Então, a gente, ela traz para a gente o movimento, a gente nomeou, então a gente educa musicalmente. e como que a gente percebe que ela tem o desenvolvimento da sua musicalidade? Pela expressão e criação musical ao batucar, bem como na possibilidade da ação musical com ferramentas culturais. Isso tudo, quando a gente organiza todo esse processo, a gente está possibilitando o desenvolvimento e a gente viu esse desenvolvimento na Paula. outro momento foi a festa junina. Aí vocês podem falar, ah, mas outra festa junina? Então, para quê? Você fez tudo igual. Então, a gente já sabe qual é o resultado. E assim, na nossa teoria, um dia nunca é igual ao outro, porque como a gente se constitui por meio das relações e na cultura, toda essa dialética, ela implica em novas formas e novos desenvolvimentos. Então, o que eu fiz com a Paula numa festa junina, mesmo que eu faça de forma similar com outra, não é igual. Então, não é uma receita de bolo que, ah, eu vou fazer A, vai dar B. Vou fazer B, vai dar C. Não, eu vou fazer A e vamos ver o que acontece. são possibilidades que a gente já tinha organizado para usar novamente e proporcionar esse desenvolvimento dela. Então, a gente possibilitou que ela observasse o movimento da dança, assistisse ao vídeo dos passos da dança, que ela imitasse os movimentos da dança, sentisse a vibração, depois ela uniu a percepção do ritmo com a imitação do movimento e a gente sempre nesses processos está considerando as experiências e vivências sonoras. E aí, como que foi? A gente fez aquele mesmo mecanismo de levar a Paula para o outro ambiente, levou a caixinha de som, levou o celular para ela assistir, então, ela estava vendo o movimento, ela estava tendo a oportunidade de perceber o ritmo da dança com o som, com a caixinha de som também, a vibração. na caixinha de som na mão, ela pôs na bochecha, ela botava no peito e voltou. E aí, a gente volta para o pátio com todos os estudantes. E aí, o que acontece de legal nessa vez? A Paula está ali junto com todo mundo e todos os estudantes, eles estão participando de forma ativa, eles estão imitando o movimento da professora, eles estão numa organização ali de um comportamento musical. Mas, dessa vez, a Paula pega e fala, não, Tati, não precisa ficar aí na frente, não. Professora, não precisa ficar aí na frente, não. Então, ela tira a gente da frente e ela vai para frente se é a educadora. Então, ela sai do lugar dela de educanda e ela se torna educadora. E isso só foi possível por conta do desenvolvimento da sua musicalidade. Porque ela cria uma autonomia quando ela também troca esse lugar. Então, quando a gente vem organizando os processos educativos, oportunizando esse desenvolvimento, ela pega e mostra para a gente, olha, isso aqui que está acontecendo comigo. Então, como que a gente percebeu nessa autonomia da expressão musical? Tanto na dança e quando ela troca do papel de educanda para a educadora. Outro momento que a gente teve com a Paula foi a sua vivência no dia das crianças. Então, é uma semana de comemoração na escola e culmina numa festa na sala de aula. Aí a professora falou assim, Tati, eu vou passar uma lista para os estudantes escolherem a música e a gente deixar a festinha a cara deles. Eu falei, tá bom, tudo bem. Aí ela pega e eu estou vendo a lista passando, lá do outro lado, está indo e indo. Aí eu falei assim, gente, cadê a lista para chegar aqui para a Paula escolher? Aí a pergunta que vocês já sabem, como professora ela vai escolher uma música? Ela é surda. Eu falei, gente, a Paula vai me falar se ela quer escolher ou não uma música. E aí eu falei para a Paula, a professora vai fazer, a gente está na semana, a professora vai trazer música para vocês, você quer escolher alguma música? Ela falou, quero. Pode ser a que eu estou aprendendo na igreja? Eu falei, pode. Aí ela pegou e colocou a música dela lá junto com os estudantes. No dia da festa, o que a gente fez? Eu baixei os vídeos com a legenda para poder oportunizar que a Paula tivesse acesso ao conteúdo da letra também. E aí eu coloquei os vídeos e foi curiosa essa parte porque os estudantes eles não ficavam dançando, ficou todo mundo sentado em determinado momento olhando o vídeo e a professora virou para mim e falou assim, nossa Tati, que legal você ter trazido desse jeito que eu ia trazer só o som, está todo mundo, ela não usou a palavra vivenciando, mas assim, a gente sabe que estava todo mundo vivenciando igual a Paula. então assim, a gente estava surdo e ouvinte juntos no mesmo momento, numa mesma experiência musical, vivenciando cada um da sua forma aquele momento que eu tinha pensado exclusivamente para a Paula, tinha, mas o Vigodes que ele pontuou uma coisa na teoria que é, quando a gente organiza processos para as pessoas com deficiência e a gente percebe como é o seu desenvolvimento, a gente também alcança o que hoje nós denominamos desenvolvimento típico, então se a gente está voltada para um desenvolvimento atípico, nas suas potencialidades, a gente também alcança as pessoas de desenvolvimento típico, e isso é muito rico na teoria quando ele traz, e aí ficou muito palpável nessa hora quando a professora trouxe e falou isso para mim, e aí vendo os vídeos tem uma hora que a Paula pega o microfone assim e faz como se estivesse cantando, aí eu falo Paula, o que você está fazendo? estou imitando meu pai, aí eu pego e falo, está imitando seu pai? Aí ela fala, é, então nessa hora o fato da Paula expressar o gesto de cantar com o microfone por meio da sua mão mesmo que imitando seu pai demonstrou um campo de vivência de sua musicalidade. Paula indicou um processo de desenvolvimento criador uma vez que usou sua imaginação para expressar como seu pai fazia. a imaginação é um mecanismo importante no desenvolvimento humano, proporciona experiências que ajudam a interiorizar o comportamento a partir das relações vividas. E aí como a gente percebeu que nesse momento a Paula desenvolveu a sua musicalidade? Então o desenvolvimento da musicalidade ficou perceptível na sua criação ao imaginar seu pai cantando e também no uso da sua memória. Todas essas ações são parte do que podemos denominar de condutas comportamentos musicais consequentemente de demonstração do desenvolvimento de sua musicalidade. E aí a gente teve a vivência da Paula no show de talentos. O que aconteceu no show de talentos? Qual foi o processo que a gente organizou? Então a gente oportunizou que a Paula assistisse ao vídeo da música, que ela imitasse o movimento do cop-song, que ela unisse a letra da música com o ritmo do cop-song e eu também considerei as experiências e vivências sonoras da Paula. Então o que aconteceu? Eu lembro que lá no início eu falei que a professora sugeriu que os estudantes ao final do ano fizessem apresentação para a turma do cop-song. Então a professora ela saiu, teve uma troca de professoras e essa atividade não aconteceu. E aí a turma ficou triste, a Paula que tinha gostado demais ficou triste. Então quando a gente chega numa outra oportunidade já tinha acabado o ano que ela já estava em outra série, eu falei do show de talentos como ia funcionar, falei, olha Paula, vai ter o show de talentos, a professora disse que vai, pode ser individual, pode ser em dupla, pode ser em grupo, você vai você vai querer participar? Ela falou sim, quero. Aí ela pegou e falou, desconcentrei com o tempo aqui, desculpa. Aí ela pegou e falou querer participar, eu falei, o que você vai fazer? Aí ela falou assim, não sei. Aí eu falei, lembra do cop-song que a gente não apresentou? Aí ela falou assim, pode ser, eu falei, qual música você vai querer? Aí ela também ficou meio na dúvida, aí eu sugeri o do peixe, do peixe vivo, como não pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Aí ela falou, tudo bem, pode ser. Aí lá vai eu pegar, eu já tinha pensado os processos, eu mostrei o vídeo pra ela da música, mostrei a letra, sinalizei a letra pra ela, ela já tinha a experiência com o cop-song e aí eu peguei e a gente começou e não tava dando certo, não tava dando certo e não funcionava porque eu comecei a sinalizar, aí ela não conseguia olhar pra mim e fazer também o ritmo do copo, aí ela pegou e falou, peraí, eu já sei. E aí ela trouxe a questão pra mim. E aí funcionou. Aí eu virei e falei, eu falei, Paula, como que você fez? aí ela virou e falou, eu decorei quantas vezes tenho que fazer cada movimento do copo e quantas vezes tenho que fazer a mesma coisa até a música acabar, porque eu vi que você tinha parado de mexer a boca, agora é só a gente treinar de novo. Porque o que que aconteceu? Eu tava tentando sinalizar pra ela fazer o ritmo e ela virou pra mim e falou assim, Tati, assim não funciona pra mim. Eu vi que você tá cantando, então a gente vai fazer assim, você canta, eu vou observar a sua boca, porque eu vejo que alguma hora você para, e aí eu vou pegar e ver quantas vezes eu tenho que fazer essa sequência e vou fazer. Então, por conta das vivências que a Paula tem musicais, a gente vê o seu desenvolvimento constante da musicalidade, porque aqui ela mostra de novo uma autonomia e ela apresentou, eu tinha organizado processos educativos e ela acrescentou também um processo educativo de acordo com a necessidade dela e a realidade dela. E aí, como a gente percebeu que ela tinha desenvolvido a sua musicalidade nessa atividade do show de talentos? Quando ela apresenta essa autonomia dos processos de desenvolvimento da sua musicalidade, então, ela mesma cria, baseado nas vivências que a gente, nos processos educativos que a gente organizou e nas vivências que ela tinha, ela mesmo pega e acrescentou ao processo que eu estava organizando um processo educativo para ela. Então, o que a gente fez ao longo de toda essa atividade, ao longo do nosso processo educativo para o desenvolvimento da musicalidade da Paula? Então, a gente proporcionou a observação de vídeos do movimento quando a gente também proporcionava a imitação dos movimentos da dança, do ritmo do cop-song, quando a gente considerava as experiências e vivências sonoras, porque quando ela trazia a experiência do pandeiro, por exemplo, a gente está considerando essa vivência dela. As atividades que a gente organizava e fazia os processos educativos, eles estavam dentro da ZDI, que é a zona de desenvolvimento iminente que Vigotsky fala, que é considerar processos educativos que, em colaboração, hoje, Paula realiza e que poderá ser executado de forma autônoma posteriormente. E a gente observou isso. Nos processos educativos, a gente também apresentou para a Paula o corpo como recurso musical. então, quando ela fala sobre o batucá, sobre o assovinho, então, isso é poder fazer música com o próprio corpo. Também na utilização da sua memória, que isso internalizava as suas vivências sonoras e na nomeação de instrumentos musicais, porque esse ato educativo possibilita o desenvolvimento da musicalidade a partir do conhecimento de ferramentas culturais próprias para a criação musical. E cada vez que ela se mostrava apta a experimentar essas possibilidades, seu comportamento musical comprovava o desenvolvimento de sua musicalidade. Como foi possível perceber isso? Pela autonomia em termos de percepção e expressão... Oh, meu Deus, desculpa! Desculpa! Isso que dá, Pathy, trabalhar com alguém chorona também. Pela autonomia em termos de percepção, expressão e criação musicais que ela adquiria ao longo do processo, demonstrando assim nossa tese de que é possível organizar processos educativos voltados para o desenvolvimento da musicalidade da criança surda. Obrigada. Bom, gente, parabéns, Tati. Toma um pouquinho de água, respira agora. Toma um pouco d'água, te acalma. Está tudo certo, está tudo no seu lugar, seu trabalho é lindo. Sua contribuição está aí, mostrando que o mundo é para todas as pessoas. Contrariamente ao que muita gente diz e que quer colocar muros na vida, na escola, impedir acessos, impedir atividades, impedir expressões, você está demonstrando que não. E o mundo, que a música, que as vivências, inclusive, da musicalidade, é para todo mundo. Está aí demonstrado. o que a gente vai fazer agora, missão cumprida, Tati. Sete anos de trabalho, missão cumprida. O que a gente vai fazer agora é ouvir as contribuições das nossas e do nosso colega para ver se a gente pode melhorar mais alguma coisa, se faltou alguma coisa, se é preciso complementar. Está tudo certo, a gente está aqui em um ambiente de colaboração, de acolhimento. Fica tranquilo e vamos iniciar os trabalhos agora com a Banco. Eu queria sugerir a nós, a todas e todos aqui, que a gente deixe somente as pessoas que vão falar junto com o intérprete para ficar menos pesado o ambiente virtual em termos de possibilidade de transmissão, para que fique a Tati, o intérprete ou a intérprete e a professora ou o professor que esteja falando, que eu acho que fica mais focado. Isso a sugestão a Fátima me fez ainda agora. Então, eu queria iniciar agradecendo mais uma vez a equipe de tradução aqui. Muito obrigada aos quatro e às pessoas que estão aqui traduzindo. E, inicialmente, agradecer a presença ilustre da professora, doutora Carolina Sperbe. Eu a estou conhecendo agora, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que muito nos honra com a sua presença. Ela está fazendo o sinal do... É do IF... É do Instituto Federal... Instituto Federal... Rio Grande do Sul. Instituto Federal. Perdão. 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 Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E eu gostaria de agradecer também ao gato que está passando aqui. Eu tenho três gatos, Carolina. A presença dos animais, ela é... É importante também, né? Aconchego. Então, agradeça ao seu gatinho aí, fazendo um carinho nele. É sempre importante a presença de crianças, esses animais em todos os espaços. O mundo é para todo mundo. Para todos... Os seres é para todo mundo. Então, adorei ver o seu gatinho aí passando. Bom, então a gente vai ouvir as contribuições da professora, doutora Carolina Sperbe. Eu vou desligar a minha câmera e ela vai ficar diretamente dialogando conosco. Se precisar, eu estarei por aqui. Eu vou voltar. E vocês podem dialogar, Carolina e Tatiana, da maneira que vocês quiserem. Simultaneamente. Se você quiser fazer alguma questão para ela, depois o espaço é nosso. É de todas e todos nós. Você pode, do jeito que você desejar, conduzir o seu diálogo. Muito obrigada. Vou fechar a minha câmera, então. Perdão, eu pediria à Carolina que ela se apresentasse o trabalho que ela faz, se apresentasse um pouco para as pessoas, que ela se... colocasse o seu trabalho aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Caroline. Carolina, esse é o meu sinal. eu sou professora de língua de sinais em Rio Grande do Sul. É no Instituto, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Esse é o sinal. Eu, como intérprete, não conhecia esse sinal. Bom, com relação à sua tese, eu obrigado pela oportunidade de participar dela, de poder contribuir. Eu aprendi muito ao ler a sua tese, realmente contribuiu para os meus conhecimentos. eu achei bem... Eu achei bem... A história do Copsong. Aquela... Aquela história do Copsong, eu achei bem interessante. Eu realmente me emocionei muito com essa história. Porque antes, quando eu era pequena, a minha experiência em relação à experiência inclusiva não era muito interessante. O intérprete me passava as informações e tal, mas eu tinha muitos sinais para as coisas. E, então, eu sentia que eu não aproveitava muito bem. A importância da música e tudo o que... Desculpa, o gatinho. Bom, o que eu estava falando? Eu já até esqueci. Vou pegar aqui o texto com as anotações que eu fiz. Então, aqui eu anotei algumas coisas quanto... Com a família eu ia lendo a sua tese. Mas eu não sou muito de digitar, então eu prefiro anotar, realmente, né? As observações que eu tive. Então, eu queria contribuir realmente para a tentativa de melhoria realmente em relação aos futuros leitores da sua tese. Eu percebi algumas características, algumas palavras dentro da sua tese estavam em negrito, mostrando essa força, essa intensidade nas palavras. Qual foi o objetivo? Foi destacar? Porque, segundo as regras eu vou mandar, inclusive, o texto que todas as minhas anotações. Quando está em itálico, quando eu vi algumas palavras em itálico ou negrito, ou até uma frase toda retirada de algum texto, ou entre aspas, ou ela toda entre aspas e itálico, enfim. isso não é uma grande importância, mas é interessante você observar nas regras da BNT quando elas são usadas. Então, no seu resumo, você colocou ali o tópico 1, 2, 3, colocou ponto O. Aí depois pôs no primeiro capítulo, tal, tal, tal. Ok, coisas assim. O porquê disso. Na página 19, você falou de indivíduos surdos. Não colocou a integração deles de uma maneira, uma abertura maior para artes. Esses que você estudou com relação à música, cadê? Onde eles estão? Esses que você teve essa troca na sua pesquisa, na sua web. É importante que você coloque, cite as pessoas, mostre as pessoas que você entrevistou. Nessas aulas de arte, né? Agora, quando você diz música e surdez, na verdade, não é quando você diz, mas a ideia de música e surdez que não se relacionam, você quebrou isso na sua tese. Na verdade, você quis mostrar que sim, se relacionam. A Tatiane fez fazer essa ruptura, defender que ela se relaciona à música, também à dança, à arte, à poesia. A Paula, essa aluna, ela é surda? Sim, né? Eu quero depois saber mais sobre isso, né? Então, eu gosto de dança, eu também sempre gostei. e esse desenvolvimento da Paula, você pode continuar a pesquisa num pós-doutorado para falar como foi o posterior a isso, né? O crescimento dela, o desenvolvimento dela. Como foi essa percepção de algumas palavras na língua de sinais, o ritmo que ela apresentou, o ritmo do corpo, os batimentos e também os momentos onde é usado alguns classificadores, então, na música, né? para transmitir isso. Voltando aqui ao texto que eu anotei. Eu sugiro você usar verbos em primeira pessoa. Eu vi em alguns momentos da sua escrita que você colocou assim, por exemplo, na página 20, em nossa pesquisa ao procurarmos, aí na página 21, concordamos, aí, nossa dissertação, na página 25, percebemos, na página 32, tivemos, eu acho interessante que você coloque em primeira pessoa, porque é seu trago, percebo, assim vai. na página 21, segundo parágrafo, você falou sobre o autor, na verdade, é uma autora. Eu coloco a palavra autor, na verdade, é uma autora, só observação. Assim como leitora, por exemplo, a leitora recebe, e então, só observar isso, para situar o estúdio também. que às vezes, o surdo, como ele pensa em língua de sinais, ele não vai apresentar tanto, mas os ouvintes vão perceber. uso de pronome demonstrativo, este, esta, essas marcações, quando você coloca, às vezes, eu não fico, esta o quê? Este quem? então, é mais claro isso. E na página 22, entre aspas, estava assim, suas vivências musicais se concentram, basicamente, nesses dois aspectos. Quais são esses? Quais aspectos são esses? Quais são esses? No decorrer dos textos, uso frequente da expressão universo sonoro. Eu sugiro, várias vezes, eu vi isso, e eu sugiro que você coloque, essa sinonimia, com o intuito de ampliar o conhecimento. Sim. Eu queria abrir aqui, para eu continuar lendo, mas não está doido, porque eu anotei. Então, talvez, se você colocar, universo rítmico, corporal, musical, tátil, artístico, ou vibratório, enfim, eu percebi que, várias vezes, você, porque, esse universo, não tem relação, só com a parte sonora, só com os sons, né? Sim. Tiveram, então tem, na verdade, uma amplitude maior, um contexto, não tem a ver só com essa área de audição, mas com todo um contexto mais amplo. Então, colocar uma expressão também mais ampla. Então, aí eu sugeri, eu anotei aqui, eu vou te mandar, universo vibratório, enfim, e em alguns momentos, você falou sobre pele. Então, visto que é um universo tátil, o de pele, o de corpo, ele também, ele sai do que seria apenas som. Certo? 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 Agora, na página 23, eu sugiro você usar o itálico, em vez de aspas. Quando fala o estudo, o desenvolvimento do sujeito surdo, a partir da música. Nesse mesmo parágrafo, eu não entendi bem e eu acho interessante que você explicite mais sobre isso, ainda é na mesma página. Na mesma página, você escreveu sobre teorias dualistas e audiocentristas. Então, explicar e contextualizar exatamente o que você quis dizer, qual é a aplicação do contexto do que você estava dizendo. interessante compreender de antemão que ela é um ser musical e abre o caminho para todas as outras propostas e não o inverso. Por exemplo, nós somos capazes de aprender piano porque somos seres musicais e não ao contrário. Por aprendermos piano, nos tornamos musicais. Está na sua página 24. Opa, meu gato de novo. Eu achei interessante, realmente. Nós somos seres musicais, nós temos essa conexão com a música. Então, qualquer pessoa conseguiria, então, o piano não conseguiria aprender a ser ser humano, mas o humano consegue aprender a tocar. agora, isso você diz na página 24, certo? Talvez, pela falta da diferenciação do que seja música e musicalidade, para você. O que seria? O que significa? Qual a diferença delas? O que significa para você? Então, eu lembro a você agora de citar até a frase vigotskiana que uma palavra com sentido é o microcosmo da consciência humana. na página 133. Eu vejo a música como derivação de musicalidade e de muso, já que todos somos seres musicais e seres musos. sim, sim. A palavra música, por exemplo, é o microcosmo, na língua. Então, a palavra música na língua e no aspecto linguístico, quando você pega o prefixo, tem a derivação. Então, musa, por exemplo, tem uma derivação que faz a gente raciocinar, então, que musa, musa seria aquela pessoa de referência à música, por exemplo. Só uma reflexão aqui. Ok? quando você diz nós somos música, ok? Então, dentro desse universo musical, dentro desse contexto, e isso está inserido na musicalidade, certo? Seria a musa da música. E rever o uso da vírgula e o uso de pronomes demonstrativos no primeiro parágrafo da página 24. já visto que nesse ano 2022, com a lei 10.436 de 2002, é interessante, que reconhece, né? Língua de sinais, eu acho interessante você ver. Essa parte da anotação eu vou te mandar. São muitas coisas, né? Parece que eu estou sendo durona de querer mandar várias coisas para você corrigir. Aqui também, a oração desperta, a oração que você disse, o significado não se refere ao pensamento, mas a toda a consciência. ... Então, na parte assim, na página 26, isso, quando você diz escutar música, ter a música no dia a dia, era como respirar. Achei bem impactante essa parte. Inclusive, a música, ela é como algo que traz uma sensação mais zen, você se transcende para que quando você ouve a música, você se acalma. Então, ter realmente no futuro num currículo escolar a disciplina de música, de musicalidade, é bem interessante. Escolas inclusivas, bilingue, enfim, é uma disciplina que seria bem interessante para estimular isso e mesmo os que usam a língua de sinais, como você viu na sua pesquisa, conseguem transmitir e sentir a música. No aquele festival que há na França, eu nunca fui, eu pretendo ir um dia, mas me falam muito bem desse festival, tem diversos estilos musicais, tem rock, tem jazz, é bem emocionante, no futuro vou me organizar para ir, mas eu vou falar muito bem, inclusive, desse evento. Então, aí, continuando aqui na observação que eu fiz, sobre a possibilidade de explorar o pós-doutoramento nesse sentido, aí a disciplina, quando você pôs aqui, música é motor de tudo para tudo, na página 36. Eu achei bem interessante essa frase sua, achei bem impactante. E você pode explorar mais isso depois, inclusive. Eu vou ler alguns trechos que eu anotei. São vários itens do que eu li, que eu observei, por exemplo, a questão do alinhamento é justificado para alguns parágrafos, eu vi que não estava alinhado. mas é interessante que você, quando for organizar bem ou até o fim mesmo, for publicar, você consiga estar dentro das regras nessa questão do alinhamento. Na oração que despertou, assim, minha observação, onde você disse o significado não se refere ao pensamento, mas a toda a consciência. Foi uma citação de Vygotsky. Eu sugiro você utilizar uma tradução livre à nota do rodapé. então colocar como na nota, na tradução livre. Por quê? Porque é mais confortável você ler ele separado do que dentro do texto entre parênteses. agora nas páginas 38 e 39. você falou sobre Perejo e Vânico. E eu sugiro você escrever mais sobre isso. Sobre até colocar uma imagem para que a gente possa ter uma referência em relação à cultura, do que está envolvido nisso. E do que se trata realmente isso? O conceito de pedagogia, mas não mais citado nos últimos textos, mas destacar, defender na sua tese essa ideia. O qual seria um contexto diretamente relacionado à música em relação à pedagogia. Isso. em alguns textos na sua tese você apontou homens sem de registros acadêmicos. Mas me parece uma visão um pouco machista. Mas já que as mulheres também são autoras. Talvez seja mais democrático escrever humanos ou fazer observação em nota de rodapé, por exemplo, em algumas páginas. quando tem várias citações mesmo, sabe? Quando você fala então o homem tal, cita sempre o Bigotsky, eu sempre penso homens. Talvez seja interessante você falar que alguns conceitos humanos, porque tem também essa marcação de homem. Então, colocar humano. então aqui na mesa anotações eu citei alguns autores homens e você pode colocar em localizar no texto e aí você vai ver todas as vezes que você colocou a palavra homem. Aí vai ser mais fácil de você alterar isso no caso de aqui. E aí eu anotei várias coisas só um pouquinho. Então, a Laura que é ouvinte e que você falou sobre ritmos e tal, curiosamente, você explicou alguma coisa? Essa Laura é ouvinte? aí a professora é uma professora ouvinte. Essa Laura aí a aluna da gente está respondendo sim, é uma professora ouvinte. Mas e quem era surda? Só a Paula surda. Só uma surda. que você observou o ritmo e tal, foi só de uma referência de aluna surda. Ela não tinha reconhecimento de palavras. Ela é surda, mas tem nenhum tipo de memória ou pesquisa auditiva para reconhecimento de palavras. só uma curiosidade. Tatiana, você estava sem áudio, mas tudo bem, acho que depois eu entendi. Então, explicando para a Carolina qual foi o contexto. dela sem áudio, mas a gente conseguiu entender a informação. Então, aqui você citou vários autores e colocou código QR também, ao final, eu achei bem interessante. E qual foi o material que você usou, qual tipo de material musical que você usou, instrumentos, enfim, ferramentas? Eu sugiro que você coloque no seu trabalho quais as ferramentas que você usou, os instrumentos que você usou para fazer esse trabalho, essa pesquisa com relação à musicalidade. agora na parte de tradução, a página 12. quando você coloca do toque da batida. Mostrando, então, que é isso que trouxe essa vibração. Aí você colocou a parte que você tem algumas marcações de música. Eu vejo isso em texto de português, em português. Então, é interessante você colocar como foi o recebimento disso em relação à vibração. Então, foi bem emocionante essa história, toda essa entrevista. O Cup Song e de pandeiro também, destacar os conceitos teoria, histórico-cultural e pedologia. Pedologia. Isso. Então, agora, na página 129, com a citação de consorte, qual página seria essa que você citou? Na página 137, você apontou a música de bale, balizena, baliana, seria interessante você descrever mais para conhecimento do leitor. Ok. Você colocou lá, pasta, na página 137, que conceito relacionado você pode descrever? Entendi. quando você fala bali, balian, colocar mais explicações sobre isso. Qual que é a página? Página 137? 137. está escrito pasta? Sim. Até de uma outra pessoa, parece que está falando, pode significar muitas coisas, pasta. então, queria que você situasse o contexto. Agora, na página 139, Ceau. Como é construído esse lugar? O que é isso, exatamente? O nome do lugar, colocar no rodapé, mais informações sobre esse lugar, que eu acho que é mais conhecido aí, esse Ceau. para outras pessoas poderem também saberem. Página agora 142? Pode continuar. e quanto ao tempo, quanto tempo eu tenho? Oi, professora Carolina, uns 10 minutos mais. E na página 142? na parte de tomar ciência desse conhecimento, então, de que no Ceau ela usou o pandeiro, que proporcionou por meio dessa experiência um instrumento sonoro, criar suas vivências musicais. aí você diz, mostrei no celular outro tipo de instrumento de percussão, visto que ela mencionou ter usado pandeiro, outros. Infelizmente, ela não soube dizer qual foi o segundo instrumento. O que era esse instrumento? Qual era? Quando pensamos as crianças surdas, muitas não apresentam essa autonomia em relação ao mundo sonoro e fazem somente o que lhe é mostrado e sugerido, mas Paula fez por si só, por compreender sua musicalidade e por se perceber musical. Citou isso na página 146. Então, questiona, qual seria a solução disso? Rever o uso verbal da primeira pessoa, talvez, mas a solução disso em relação à criança? E, além disso, o uso verbal da primeira pessoa? Não entendi. É, justamente sobre essa sua reflexão, onde você disse que isso não é comum entre as crianças, Laura, por exemplo, Paula, quer dizer, por exemplo, se percebeu musical. Como você resolveria isso em sua tese, por exemplo, para que outras crianças também se vissem, se percebessem como seres musicais? ou seja, Não entendi. Não entendi. Dentro da escola, nas grades, né? Quando você... Lá na escola, quando a... no galoá, quando as crianças estão dentro de uma escola, se sentem numa gaiola, né? Engaioladas. Como você diz isso. Realmente é assim que elas se sentem? Não entendi. Entendemos que o dado anseio de buscar por alternativas que impõem pessoas surdas no âmbito, a priori, na educação musical, não há o que nos deixamos de ter preposições iniciais das pesquisas. Tudo sempre foi e é aprendizado. faz parte do processo, porém, atualmente, se pensarmos na vibração como o único modo de vivenciar a musicalidade da pessoa surda, descrevê-la, ficaria sob a custódia de atividade de processos educativos. e o movimento faz parte da pele, o ritmo, a vibração. Então, isso é algo, é um conceito provocativo que faz a gente refletir que música não é só o que aparenta ser, né? É só questão sonora. Então, inclui isso. Isso. É interessante que você explique, contextualize mais a sua escrita, a pesquisa de ser velhinho. A guiar. É interessante que você quando disse que dancemos até as estrelas pararem de brilhar. É uma tradução cultural. É interessante, né? Colocar. É interessante. Então, essa sua frase eu achei bem interessante. Descemos até as estrelas pararem de brilhar. Eu achei algo bem temático, né? Algo bem seria interessante até contextualizar. Vou fazer alguma tradução para a língua de sinais que possa conectar a cultura deles para que eles entendam da mesma maneira que o ouvinte entenda esse trecho, né? Da música. Então, fazer mais ou menos assim como eu acabei de fazer talvez vá ser uma possibilidade de tradução musical. Tradução cultural. Eu quero agradecer muito por toda essa contribuição que você fez aos meus conhecimentos, da sua tese e essa defesa de tese ela é ela defende a ideia realmente a ideia de que o indivíduo surdo ele é capaz de se desenvolver como ser musical de diversas maneiras não só relacionado ao sol mas traços do corpo como vibração entre tantas outras coisas. Então, somos todos seres musicais. Então, parabéns pelo seu trabalho, Tatiane, a professora e orientadora. Muito obrigada, professora Patrícia. Obrigada. Muito obrigada, Carolina, pela sua brilhante contribuição, pelo seu estudo, pela sua dedicação, pelo seu carinho em se debruçar no texto e Ah, ok, ok, ok. Me desculpe, eu não havia visto. Pela sua brilhante contribuição, pela sua generosidade em ler o texto, despender do seu tempo e trazer para a gente aquilo que a gente ainda pode melhorar. Contribuições como a sua, em especial, muito especial, é que podem fazer com que a gente devolva isso para a comunidade de um modo mais amplo, com mais qualidade. Muito obrigada. eu vou eu vou passar para a Tatiane para ela comentar, nós vamos tentar, nós vamos ter um período para poder fazer essas inserções no texto, né, e vamos ver o que é possível que a gente consegue fazer no tempo que nos for dado e certo. E aí a Tatiane vai comentar quer traduzir, Michele? E a Tatiane vai comentar de uma forma geral agora algumas das suas das suas colocações, tá bom? Tati, está com você, você não precisa pontuar tudo, mas o que você acha principal agora em comentar da fala da professora Carolina, né, e nós depois vamos estudar, rever toda a gravação, estudar tudo que foi falado aqui para ver como que a gente pode trazer isso para o texto. Tati, de uma forma geral, o tempo é seu agora. É, eu vou eu vou para uma das últimas perguntas que você fez, como fazer com que outras crianças se percebam musicais. E aí, isso me perguntaram, não desse jeito, mas assim, Tati, você está com estudante surda, e aí, como que você faz se você estivesse numa escola que só tem estudantes surdos? Ou como que você faz se você tem uma atividade que envolve música e esse estudante fala que não quer, né, nunca participou? então a gente a gente tem um princípio muito do respeito, né, então de você oferecer aquela atividade para aquela criança, se ela nunca teve contato, né, ela já está, ah, eu não quero, então vamos lá, assim, senta lá no pátio, vê como funciona, vê se te interessa para ela poder participar. E aí, ela vai decidir se ela quer ou não. Em relação às outras crianças, né, como fazer isso com outras crianças, é exatamente como a gente fez com a Paula, é sempre oportunizar, então a gente pensa na organização de um processo educativo, a gente apresenta para essa criança e a gente vai oportunizando tudo o que tem, né, e vai oferecendo e ela vai falando, isso me cabe, isso não cabe, tá legal, igual ela me ensinou, né, ela ajustou alguns processos que eu organizei, então a gente vai fazendo essa troca. É... Acho mais importante essa coisa. Agora eu peço desculpa, realmente, em questão da ABNT, eu tive um problema na formatação, na véspera, e eu falei, eu prefiro mandar desse jeito, o texto já está organizado. Eu falei, eu não vou atrapalhar a leitura de ninguém, porque deu esse entrave aí. É... A questão de música e musicalidade, também eu vou pontuar mais no texto, porque como eu que estou escrevendo, para mim, às vezes, está muito claro, né, essa diferença, e aí eu vou pontuar melhor também. E é isso, Carol, muito obrigada por todas as considerações, é... E obrigada pelo aceite, gostei demais, demais, eu estou ultra, mega feliz. E adorei a condição, adorei a condição esmalte. A Tatiane queria muito a sua participação, ela sempre quis muito, viu, Carolina, e quando veio o seu aceite, nós ficamos muito felizes. Desculpa, professora, a Carolina está falando que ela pintou de azul também, até para focar um pouquinho na sinalização, na questão da musicalidade. Eu gostei muito, muito obrigado. Eu vou agora desligar a minha câmera. Ok. Obrigada, Carolina. Eu só queria comentar antes, Carolina, de você ir, é que eu acho, tem duas coisas que eu queria pontuar da fala da Carolina. Uma muito importante que eu considero, tenho solicitado em todos os trabalhos, eu acho que tem que fazer uma revisão em relação a isso, o Vygotsky, claro, é um autor de época, que pertence a uma época, que é um contexto em que utiliza a palavra homem enquanto espécie, como tradução de espécie. Eu acho que a gente tem que recolocar isso, acho que a nota de rodapé, se você concordar, talvez resolvesse isso, que o homem, enquanto espécie, no sentido do ser humano, para o Vygotsky, ele traduziria essa espécie. Hoje em dia, nós usamos uma denominação de gênero neutro, procuramos utilizar, procurar limpar isso no resto do trabalho, porque é sempre uma luta política, o nosso lugar, aqui, mulheres pesquisadoras, mulheres, homens, todas, todos, LGT, BQI, T a mais, todas as pessoas se verem representadas textualmente em todos os trabalhos, acho importantíssima essa sua pontuação. E outra coisa que eu queria comentar, que nós vamos trabalhar, talvez não tenha ficado tão evidente, é que o som, enquanto fenômeno, ele engloba altura, ritmo, duração, tempo, engloba várias coisas, um fenômeno sonoro, ele englobaria altura, duração, timbre, tempo, talvez tate, nós possamos, no início, já a primeira vez, colocar que a denominação universo sonoro, implicaria não só o que entra pelo ouvido, mas como o som é um fenômeno de vibração, frequência, altura, timbre, duração, engloba tudo isso, nos focarmos um pouco mais sobre o que é o som e que ele, essa denominação está ligada a esse conceito mais amplo e que entra pelo corpo por diversas vias, porque o som pode ser traduzido de diversas formas, enquanto movimento, frequência e outras, né, outras coisas mais que englobam outras percepções. Isso, isso ajudaria, Carolina, isso resolveria a questão, colocar logo no início, porque a denominação universo sonoro, perfeito, então vamos procurar fazer uma outra ordapé explicativa para que fique, esse conceito possa permanecer, mas desde o início, dizendo que ele não, o som não é só o que entra pelo ouvido, que o som é um fenômeno mais amplo em termos físicos e que ele nos penetra, nos atinge, nos atravessa por todas as percepções de diversas formas. Vamos tentar colocar isso de modo mais pontual para que atenda a sua solicitação que é perfeita, porque às vezes a gente acha que está evidente ali e não está, né? Muitíssimo obrigado, viu, Carolina? Gratidão pela sua participação. Bom, vamos dar continuidade, então, a esse diálogo. um tempinho, uma pausa, um minuto? Sim, vamos dar uma pausa, então, de dois minutinhos, aí nós voltamos com o professor doutor Augusto Charan para que nós possamos ir ao banheiro e nós voltamos rapidamente, a gente vai desligar as câmeras aqui, são 10h35, 10h40, nós voltamos para que a gente possa ir ao banheiro e voltar. Pode ser? Turma que está aqui assistindo, eu peço a paciência de vocês só um pouquinho, vou desligar a minha câmera também, gratidão. 10h40, voltamos. Tudo bem por aí, Tati? Agora sim, só estou com um pouco de dor de cabeça, mas já deu tudo certo. Respire, respire. A Carolina, a professora Carolina, já voltou, eu queria fazer mais um comentário rapidamente. É porque ela ainda está aí, mas tem que ver se eu estou com ela e deixo com a cama. Daqui a pouco eu comento. Claro. Tem girassóis me acompanhando. Ai, que bom, que linda. Fátima está de volta, Guto já está de volta, Augusto Charan já está por aí. não dá para ver ela. Guto. Aqui, professora Carolina já está também. Vamos só aguardar. Ok, Carolina já está. Ok, obrigada. Eu só queria fazer mais um comentário para a Carolina, uma pergunta muito importante que ela fez também sobre como garantir que a musicalidade da criança surda ela seja garantida também em todos os espaços educativos. Existe uma lei de obrigatoriedade da educação musical desde 2008 que todas as escolas devem possibilitar, garantir o desenvolvimento da musicalidade das crianças, de uma forma geral, ou seja, a relação delas com todos os fenômenos sonoros. Isso ainda não é garantido nem para as crianças não surdas. É uma luta da Associação Brasileira de Educação Musical, da Associação Internacional de Educação Musical, e acho que esses trabalhos como o da Tati chamam a atenção para a necessidade de garantia também em todos os currículos, em todas as atividades, em todas as escolas, que todas as pessoas tenham direito a esse desenvolvimento, já que a música é uma atividade cultural em todos os espaços e que está aí presente, não é algo menor. Então, junto à música, educação e direito a todas as pessoas. É isso. Eu queria só fazer esse comentário, achei importantíssimo você trazer essa questão. Carolina, muito obrigada por nos trazer esse questionamento tão importante, viu? Bom, agora eu passo a palavra à Carolina, como os estudos dela não contribuiu para o nosso momento aqui, agora eu passo a palavra para o professor doutor Augusto Charan Alves Barbosa, das Faculdades de Estácio, educador musical da Teoria Histórica e Cultural. Muito obrigada pela sua presença, viu, Guto? Muito bom ter você aqui. Eu vou desligar a minha câmera, deixar você em contato com o nosso intérprete para que a gente possa te ouvir. Você tem de 30 a 40 minutos, viu, Guto? Vai começar a marcar o reloginho e você pode vir aqui do lado. Muito obrigada. Tá bom. Obrigado. E aí, qualquer coisa, quando eu estiver chegando perto do fim da minha fala, pode me sinalizar também, tá bom? Caso eu ficar muito bom. Guto, mas o relógio, você consegue ver o reloginho verde aqui do lado? Ah, eu consigo. Ele vai ficando vermelhinho? É o verdinho. Para mim, está verdinho. Tá, tá. Estou vendo aqui agora. Ah, tá. Já estou vendo os seguidinhos aqui a passando. É. Ok. Bom, então, em primeiro lugar, sim, muito obrigado pelo convite, pela confiança. assim, é um setembro muito alegre, é o setembro onde eu comemorei meu aniversário no dia 12, a gente também, que nós nos consideramos educadores progressistas, comemoramos também o aniversário do Paulo Freire no dia 19, que é o nosso grande patrono da educação brasileira, também é o Ashoshanah, o Ano Novo Judaico, então, é um setembro em que a Tatiane vai se tornar daqui a alguns poucos minutos uma doutora, mais nova doutora na área da educação, então, eu quero agradecer a presença de todas as pessoas também que estão aqui, a presença da banca, e dizer que eu aprendi muito com o seu trabalho, eu nunca escrevi um parecer, dessa vez eu escrevi um parecer numa banca, geralmente eu falo sobre o trabalho, mas agora eu escrevi, então, eu resolvi ler, eu resolvi que eu irei ler o que eu escrevi, de uma maneira muito breve, mas eu queria também tecer alguns comentários após a minha leitura, porque a minha escrita, ela não revela tudo o que eu penso, acerca do seu trabalho, que é muita coisa, mas vamos lá, bom, eu vou ler aqui, então, os agradecimentos foram permeados de muita emoção e louvor a Deus, teve um tom dramático, mas ao mesmo tempo de humor, quando no link logo, fomos ver o que Snoop Dogg diz de si, e isso é verdade, acho que deveríamos nos agradecer mais, nunca senti, viu, Tati, tanta informalidade, em um texto escrito, e isso é digno de nota, é como se nós estivéssemos conversando com a autora, aliás, um diálogo muito agradável e suave, no resumo, logo quando a gente lê o resumo, a questão que fica é, será mesmo que não há certo ou errado no processo educativo em música? Porque a prática educativa em música, que despreza a experiência musical do educando, pode ser equivocada, para a nossa forma de compreender a educação musical, por exemplo. Um educador musical professar a ideia de que a musicalidade é para poucos, é uma prática educativa musical inadequada, à luz da teoria histórico-cultural. Digo, a relativização é sempre bem-vinda, mas, em alguns casos, pode se tornar perigosa também. E aí, é acerca do resumo, agora eu vou passar, fiz assim por tópicos, reflexões sobre o caminhar, quando você escreve essa parte. Então, eu coloquei o seguinte, que instaura-se, nesse momento, o tempo do leitor. O leitor toma contato com a temática também, a partir do mestrado, um estudo anterior, e que fica evidente o interesse da autora em estudar, dentre outras coisas, as relações sonoras e musicais, no que tange a pessoa surda, e o desenvolvimento de sua musicalidade. Somos seres musicais? em que medida? Em que medida isso é inato? Em que medida o desenvolvimento da musicalidade só ocorre dentro do aspecto de uma possibilidade cultural? são questões que o leitor desatentamente pode se fazer neste momento. Se já somos musicais de maneira inata, ou se apresentamos a propensão ao comportamento musical, por que a educação musical insiste em negar uma possibilidade de desenvolvimento estético por meio da educação da musicalidade humana? Enxergamos pelas mãos e ouvidos, enxergamos pelas mãos e ouvimos pelo corpo. Nossa plasticidade perceptiva é recheada de surpresas. Existem os seres sonoros. As seres musicais somos apenas nós. Isto porque, além de produzirmos sons, organizamos as sonoridades próprias produzidas na cultura e significamos e atribuímos sentidos aos sons naturais, aos sons produzidos por outras espécies, inclusive. A musicalidade prescinde do ouvido e dela se emancipa. Repito, a musicalidade prescinde do ouvido e dela se emancipa. Esse deveria ser o lema de uma educação musical comprometida com a diversidade de possibilidades de desenvolvimento da musicalidade da pessoa surda, do comportamento musical diverso. Este comportamento é singular para cada pessoa, assim como o vivenciamento estético musical. Logo, ou dessa forma, quaisquer pradonizações neste âmbito é uma quimera. A pessoa surda é musical. É um fato. Todos os seres são musicais. Adorei o desenho do DNA e contemplo que a cultura, no caso humano, tudo permeia. A sociedade pode criar um conceito de deficiência e, de fato, possibilitar o surgimento de pessoas com deficiência quando ela, a sociedade, nega a possibilidade educativa de desenvolvimento, quando ela nega o acesso às ferramentas culturais, quando ela obstaculiza a pessoa em toda a sua integralidade, em suma. Deve ser muito difícil para qualquer outro viver tendo que provar. Provar que é capaz, provar que é honesto, que consegue, que é ser humano. O outro, nessa condição histórica de desenvolvimento, é o que precisa a todo momento afirmar-se e provar que existe. isso é muito cansativo, deve ser. A questão do outro, da diferença, ainda nos assusta, porque fomos educados em um mundo padronizado. As nossas noções se abrem a cada vez que nos permitimos conhecer o diferente em suas mais variadas facetas. Em minhas recentes pesquisas de DNA da ancestralidade, por exemplo, eu encontrei um judeu marroquino sefardita que possui a mesma matriarca biológica de minha mãe, mas no caso específico de sua matriarca judia, a do judeu marroquino nesse caso, ela tatuou o rosto por influência do marido berberi. Para mim, foi difícil aceitar aquilo em um primeiro momento. Como pode haver judias que se tatuam? Uma vez que isso é proibido na Torá. Mas após algumas pesquisas, eu soube da existência de judias que, ao se misturarem com os berberes e que bom que seja assim, adotaram a cultura do povo daquela região. E isso é muito bonito. O outro, quando conhecido, respeitado, passa a ser incorporado em nós, sem o outro deixar de ser ele mesmo. Nós não deixamos de sermos nós mesmos quando a internalização do outro e nossa própria personalidade social e psíquica acontece. E aí vem a pergunta, até quando seremos tratados como animais não humanos? Porque é isso que toda essa biologização da educação faz. Retiram de nós o que nós somos, humanos, seres que transcendem o aspecto tão somente fisiológico. Em certa medida, somos o que experienciamos, vivenciamos, concebemos, pensamos, intuímos, desejamos e, sobretudo, somos que o meio também nos proporcionou, o que a cultura nos legou e o que a história nos impulsionou. O impedimento orgânico não inviabiliza o desenvolvimento. Eu diria mais do que isso. O impedimento orgânico é a causa do desenvolvimento dessas pessoas e a razão pela qual estudá-las é também possibilitar o entendimento sobre o desenvolvimento humano de uma forma geral e nisso Vygotsky já contribuiu bastante. A compensação biológica é muito falha no sentido social. Isso porque um surdo, por mais que veja bem, ainda assim será concebido como uma pessoa de falta, uma pessoa que não tem audição. O que lhe garante ser compreendido como uma pessoa é justamente as consequências sociais positivas que podem surgir no âmbito social por meio da transformação do conceito de deficiência, por exemplo. Apenas os seres humanos conseguem se diferenciar da atividade. Isso é porque eu vou trazendo, quando eu li o seu trabalho, eu fui trazendo reflexões. é como se eu estivesse aqui pensando, falando que o seu trabalho foi me provocando ao longo da leitura. Então, apenas os seres humanos conseguem se diferenciar da atividade. O animal não humano, quando está em atividade, é a própria atividade. Isto é, não reflete sobre a ação para fazê-la diferente em um outro momento. A nossa capacidade de reflexão, do ponto de vista social, fica totalmente comprometida quando não refletimos sobre as pessoas com deficiência. E o seu trabalho, Tati, dialoga com todas as pessoas que se esforçam para mostrar ao mundo que só há diferenças e que, por isso mesmo, não deveria haver o estranhamento do que é o mais corriqueiro, o mais normal. Há diferença. O educador, nesse quesito, no seu trabalho, também me inspirou a pensar que ele é um modulador do ambiente, do tempo físico e do espaço psicológico. A intencionalidade pedagógica encarnada, cristalizada, pode modular possibilidades de relações inter- e intra-psicológicas. A memória escolar, a memória educativa, é preciso entender que não odiamos a matemática. Na sua questão, você traz a ideia da memória, como é que isso vai forjando a nossa personalidade e como é que isso vai forjando e formando em nossa personalidade até o modo como a gente lida com as ferramentas culturais e com a musicalidade. Então, eu citei um exemplo que é preciso dizer aqui. É preciso entender, por exemplo, em relação às nossas memórias educativas, que não odiamos a matemática. Que a matemática não pode amar nem odiar alguém ou alguma coisa. Nós odiamos, no fundo, quando é o caso, memórias traumáticas no que entange ao ensino da matemática, inclusive, à forma de ensinar do professor que guardamos em nossa memória. O resgate das experiências é fundamental para qualquer prática educativa. humanizadora. Acumulamos memórias, as memórias de como fomos amados ou não, como fomos ensinados, a memória que fica do modo como fomos tratados. A memória, ou melhor, as memórias nos constituem em parte como somos e queremos ser. A fala ativa, nesse quesito, ela transfere experiências e a fala, enquanto estímulo social, pode produzir, direcionar, impulsionar condutas e atitudes. Como o surdo gostaria de ser educado musicalmente, Tati? Uma coisa é o que nós achamos que seja bom para eles. A outra, o que eles acham o que é mais adequado. Acho que seria interessante aprofundar ainda mais a pesquisa nesse sentido, melhorar o que já está excelente. Quem deve dizer o que é ou não educativo do ponto de vista musical? A atividade musical educativa pode ganhar contornos específicos e objetivos diversos de acordo com quem a organiza e intui, mas qual é o limiar do equilíbrio entre o que acho fundamental possibilitar ao aluno e a forma que ele gostaria de se desenvolver? Quem tem a tutela da aprendizagem e desenvolvimento? Veja, uma sociedade educadora seria aquela intencionalmente organizada para determinados fins educativos que jamais poderiam ser neutros. Quando foi que a sociedade organizada relegou à instituição formal uma tarefa que era de todo o social? Foi necessária a constituição de um local, uma instituição que prometeu e ainda promete nos ensinar, nos desenvolver, nos potencializar. em que medida a lógica escolarizada nos proporciona desenvolvimento musical e estético? Vygotsky é um autor da diversidade, da multiplicidade. Buscou entender as leis gerais do desenvolvimento, mas prestando bem atenção aos que possuíam algum impedimento psicofísico ou social. A lei é geral. O desenvolvimento ocorre para todos, entretanto, o modo, o tempo e a duração é algo muito particular a cada indivíduo social. E o bonito de seu método é o reconhecimento desse fato. O desenvolvimento de uma pessoa com deficiência é indireto, por rodeios, muitas das vezes. E por esse ponto de vista, pode ser até mais criativo do que alguém que se desenvolva tipicamente. Todos podem se desenvolver musicalmente. isso porque quem se desenvolve é o nosso todo. E por todo entenda-se como espinosa, substância pensante. Busca-se a igualdade na diferença e a diferença na igualdade. Busca-se a unidade na variedade e a variedade na unidade. Busca-se uma educação musical. E aqui eu faço um adendo, Tati, uma pequena contribuição em relação à sua página 83 e você coloca o seguinte, isso aí são palavras suas, que espinosa inauguraria o monismo filosófico. Na verdade, não. Que o monismo filosófico começa com o primeiro filósofo grego que a gente tem notícia, que foi Tales de Mileto. Tales de Mileto que inaugura essa perspectiva filosófica, mas é o espinosa que desenvolve essa filosofia com uma base substancialista de raciocínio. E aí, conforme eu fui lendo o seu texto, foi dada essa reflexão. E o embrião já sofre influências do meio. Até mesmo as comidas que a mãe e o pai comem são culturalmente selecionadas. Nós fazemos cultura até mesmo na forma de plantar, de colher, na ordem do plantio e fazemos uma fruta ser produzida até mesmo fora de sua época naturalmente projetada. Não comemos qualquer comida, não nos alimentamos do mesmo modo. O tom de voz e da fala modal ou tonal de cada língua humana também é um diferencial cultural quando o feto, ainda no útero de sua mãe, convive com as vibrações do mundo exterior e com as vozes que soam para além do líquido amniótico. Fica muito evidente que o meio e a hereditariedade em seu trabalho, e o Vigotes coloca isso muito bem, influencia o desenvolvimento sem, no entanto, determinar. Qual é a influência da hereditariedade e do meio no desenvolvimento da musicalidade humana? O que estamos internalizando? A sociedade é totalmente responsável pelo que as crianças internalizam na forma e no conteúdo psicológico e comportamental. A disponibilidade da cultura ainda não é para todos. A indisponibilidade cultural tem consequências. Ninguém sabe do que um corpo é capaz, diria Spinoza. E eu digo que ninguém sabe do que a cultura é capaz. Ela, a cultura, feita por mãos e cérebros e afetos humanos, opera verdadeiramente ou verdadeiros milagres por meio das ferramentas. eu, que mal enxergo, posso acabar com esse impedimento em segundos no momento mesmo em que coloco meus óculos. O impedimento de cunho biológico é aniquilado no momento que eu coloco minhas lentes, que são fruto da imaginação e cristalização do pensamento. A pesquisadora demonstrou que sim, o professor, em sua intencionalidade pedagógica, pode guiar, possibilitar condições para que o desenvolvimento musical ocorra. E isso é uma esperança. Existe uma consciência e a autoconsciência em Vygotsky. A consciência social é internalizada pelo indivíduo. E quais consciências sociais estamos produzindo na sociedade? Qual é a consciência da musicalidade que a sociedade permite? Ser livre é dominar as próprias emoções, as memórias, a atenção. Isso é autodesenvolvimento para Vygotsky. Temos o direito de termos o autodomínio de nossa musicalidade? Sim. A tese da Tatiane parece apontar para isso. A compensação social nesse quesito ocorre e pode ocorrer para todos ou com todos, pessoas defectivas ou não. Quando mais nos dominamos, mais livres nós somos. Somos consciência e a nossa consciência para Vygotsky é semântica e sistêmica. nesse quesito, desenvolvimento é liberdade. Desenvolver a musicalidade e dominá-la ou regulá-la é uma tarefa essencial no que tange a educação musical à luz da teoria histórico-cultural. Dominar as emoções por meio da arte é também ser livre. Ser livre é dominar o próprio comportamento musical. A educação pode proporcionar formas de compensação social e talvez ela seja a maior possibilidade disso. Ela seja a maior possibilidade porque ela permite pensarmos de forma reflexiva sobre os modos de intencionalidade pedagógica de modo sistematizado. O desenvolvimento musical é único para cada pessoa. Isto é para todo mundo. Independentemente se a pessoa tem ou não alguma condição ou estado defectivo. Imagine se ao invés da Paula fosse a Ana. Teríamos uma outra tese. Então, Tati, eu gostaria de dizer para você que você demonstra em sua tese essa especificidade a todo momento, essa busca pela diversificação, que é um pensamento tão caro ao Vigotsky, de que as pessoas podem se desenvolver musicalmente. e a professora Patrícia Pederíva já demonstrou em sua tese que todo mundo, todo ser humano é musical. Então, eu gostaria de dizer que isso é muito importante, a gente pensar uma educação musical que possibilite a liberdade, porque no momento em que a pessoa passa a internalizar o comportamento musical, ela passa a se autodeterminar musicalmente. Isso que é desenvolvimento para o Vigotsky. Numa lente espinozista de Vigotsky não tem como a gente separar o desenvolvimento da liberdade e, portanto, essa da consciência. Então, todo esse acesso que eu percebo na sua tese, esse aprofundamento teórico, nos diz claramente que uma educação musical da não liberdade ainda é hegemônica. E a educação musical com base na teoria histórico-cultural que por ela mesma tem como base a filosofia monista substancialista de Spinoza busca, na verdade, proporcionar liberdade, consciência, um comportamento musical e que seja, de certa forma, independente de qualquer educador ou tutor. Quer dizer, no momento em que você educa uma pessoa musicalmente nessa perspectiva histórico-cultural é você dar autodeterminação para essa pessoa. O Vigotsky a todo momento diz que, na verdade, a educação nova, que não é mais a educação velha, é quando o estudante tem em suas próprias mãos o domínio sobre a sua própria aprendizagem e desenvolvimento. Isso é muito emocionante, porque uma pessoa, quando lê sua tese, ela percebe isso. Quer dizer, aquele momento em que a Paula se torna também educadora, aquele momento em que a Paula, ao longo do processo, ela passa a dominar o seu próprio comportamento musical, isso é liberdade. Quer dizer, olha que bonito, olha que lindo, a educação musical do mundo inteiro precisa prestar atenção nisso, nós não somos seres de dependência, claro que a sociedade está em nós, nós somos seres de relações, mas enquanto os estudantes não pegarem para si, se autodeterminarem, pegarem para si o seu próprio processo de aprendizagem e desenvolvimento musical, nós estaremos produzindo seres musicais dependentes ou alunos dependentes dos seus próprios professores. É por isso que o Vygotsky, ele diz que haverá um momento em que não terá, a lógica escolarizada não terá mais vigor, no sentido de que nessa sociedade educadora que promove a liberdade e que promove o desenvolvimento das pessoas, inclusive o desenvolvimento musical, essa pessoa passa a se autodeterminar, essa pessoa passa a ter o acesso sobre as suas próprias emoções, essa pessoa passa a dominar os seus próprios desejos e entendê-los, entender esse desejo. Então, eu quero dizer que essa, já estou terminando a minha fala, eu quero dizer que essa tese me emocionou bastante, eu sei que no momento da tese no doutorado parece que tudo que não deveria ocorrer ocorre, ainda mais que a gente teve uma pandemia, é muito complicado a escrita, a possibilidade da gente escrever aquilo que a gente realmente está pensando é uma dificuldade acadêmica. Então, assim, Tati, essas foram as minhas contribuições, que na verdade foram comentários, foram pensamentos e foi o que a sua tese me inspirou. Por isso que os meus comentários foram um tanto difusos, não tiveram organização, porque à medida que eu fui lendo o seu trabalho, foi me inspirando reflexões, foi me inspirando emoções, foi me inspirando formas de entender que uma educação musical diferente é possível, e isso já está sendo consolidado por meio da teoria histórico-cultural, que é a nossa referência, que busca uma educação musical capaz de proporcionar aos educandos uma autodeterminação de sua própria musicalidade, que essas pessoas não apenas são seres musicais, mas são seres capazes de desenvolver a sua própria musicalidade e de dominar e de controlar e de regular, enfim, esse comportamento musical que visa a liberdade, a autonomia, porque a teoria histórico-cultural do Vygotsky tem em seu bojo isso, a questão do comportamento, a questão da consciência que está ligada à liberdade. Então, enquanto nós tivermos uma educação que ainda cerceia, uma educação que exclui, uma educação, e isso estou dizendo da educação musical especificamente, uma educação musical que quer castrar ou negar que as pessoas são musicalmente, que é passível de ter desenvolvimento musical, que todas as pessoas são capazes de desenvolver musicalmente, então a gente tem uma tarefa longa que a gente já iniciou que é demonstrar que sim, todos nós somos seres musicais e que todos nós podemos desenvolver e que sim, você conseguiu demonstrar isso é por meio da intencionalidade do educador, é por meio da criação, por meio da modulação, por meio do meio social organizado, a gente pode proporcionar sim, desenvolvimento musical para as pessoas surdas, para todas as pessoas, isso é muito bonito porque você conseguiu demonstrar isso na sua tese, é que a gente fica pensando assim, ela promete isso na tese, será que ela vai dar conta de demonstrar? Demonstrou, então assim, a nossa responsabilidade é muito grande e o Vigodesky sempre coloca isso, o educador, o pedagogo, o educador musical, ele precisa ter uma intencionalidade pedagógica porque ele vai organizando o ambiente, ele vai proporcionando condições de possibilidades para que as pessoas possam desenvolver, se não tem um educador, essas pessoas ainda, eu fiquei pensando muito, sabe Tati, sobre o papel de nós educadores, porque se não é às vezes a Tatiana que está lá para intervir, provavelmente a Paula não teria o mesmo tratamento no sentido educativo, quer dizer, cabe a nós educadores dizermos, escrevemos como o seu trabalho tem escrito e está escrito, isso, a gente precisa ter organização, intencionalidade, uma intencionalidade capaz de proporcionar ambientes que desenvolvam as pessoas, seu trabalho está na área da educação musical, mas se fosse para o ensino da química, o ensino de física, matemática, também caberia numa perspectiva histórico-cultural, porque através da nossa intencionalidade, através desse pensamento reflexivo, da consciência reflexiva, é que nós podemos forjar ou podemos alertar de que sim, por que não a sociedade não pode ser também educativa, por que não toda a sociedade, e a gente relega a sociedade mais do que o nosso próprio tarefa de professor, de que a gente pode pensar ambientes educativos nesse sentido intencional, de promover o desenvolvimento da musicalidade, do pensamento aritmético, do raciocínio químico, quer dizer, isso aqui é educação musical, mas a gente pode abranger todas as outras componentes culturais, todas as outras formas de conhecer e formas de conhecimento, tá? Então, Tati, eu estou terminando a minha fala aqui, meu tempo está se esgotando, mas assim, eu gostaria muito de agradecer, aprendi demais com o seu trabalho, considero esse trabalho, não sei se eu posso até quebrar o protocolo, viu, Pátio, mas assim, considero o seu trabalho aprovadíssimo, porque você tem uma tese e você demonstrou a sua tese, simples assim, você ao longo do seu desenvolvimento textual, você foi demonstrando que as pessoas surdas, parece óbvio, né? Por que a gente tem que demonstrar? Parece tão óbvio, é claro que as pessoas surdas se desenvolvem, mas por que não é óbvio? E por que a gente tem uma educação musical explodente, foi necessário que você desenvolvesse esse trabalho e que ele tenha uma marca histórica de que sim? E eu fui pesquisar, sabe, Tati, quando eu estava lendo o seu trabalho, dos trabalhos que estão por aí. Nenhum se compara ao seu, tá? Pode se agradecer, pode agradecer a tua orientadora, pode agradecer o Vigotes, porque nessa lente, nessa forma de entender o desenvolvimento musical, eu não achei, e olha que demorou um mês, eu pesquisei durante um mês, um mês sobre isso, né? Sobre o desenvolvimento, porque eu fiquei interessado, mas como é que é outro trabalho, né? Como é que o trabalho enxerga essa... E não há, nessa lente, não há, por isso que o seu trabalho é único, porque parte de pessoas únicas como você, cada trabalho é único na medida que nós experienciamos o mundo de uma forma, então o seu trabalho é único, eu queria mais uma vez parabenizar por esse lindo trabalho e recomendo a leitura para todo mundo, inclusive aos educadores musicais, tá bom? Muito obrigado, Tati, de verdade. Obrigada, Guto, pela tua presença aqui, pela tua fala, pela tua leitura, e a gente sabe que o Guto mergulha em tudo que ele faz, né? Esse espírito investigativo, esse espírito de pesquisador é presente no Guto, a sua presença é extremamente importante aqui, muito nos alegra, e eu vou passar a palavra para a Tati para ela fazer com os comentários da tua fala, e depois eu comento também, vamos retirar aqui. Ah, Guto! Muito obrigada. Não vou falar mais, porque senão eu choro, eu não quero chorar mais. Você sabe como foi puxado, né? A pandemia não facilitou para ninguém, e realmente foi difícil a escrita, esse processo. E obrigado pelas suas considerações, e aí ainda tem um mês pesquisar e ver como que estavam as coisas, é bem a sua cara. Então é isso, obrigada, Gutinho. Obrigada mesmo. Antes de comentar a palavra do Guto, eu queria comentar a tradução do Daniel, que eu achei maravilhosa. Quando ele, o Guto fez, quando a Tati fez, ah, Guto, faz para a gente de novo, Daniel, por favor, ah, Guto, Guto, ele não fez, ah, Guto, eu não sei traduzir, eu sou muito ignorante ainda, eu vou estar na minha lista de línguas, aprender línguas de sinais, mas ele fez num tempo, numa velocidade, dentro de um tempo musical rítmico, eu queria chamar a atenção. Eu vou pedir, gentilmente, para que o Daniel, novamente, que a Tatiana, e repito que ela falou que o Daniel traduzou novamente, que vocês prestem atenção no tempo musical da tradução de Daniel. Por favor, Tatiana, fale, e Daniel, por favor, traduz. Ah, Guto! A duração, o tempo, a intensidade, todos os elementos sonoros musicais estão presentes na tradução de Daniel, isso eu acho fantástico, por isso, eu presto muita atenção, Daniel, nas traduções, quando eu fui ao show do Emicida, recentemente, e a tradução, ela não é só da semântica, do significado da palavra, mas ela possui um tempo musical. Aí também está presente a musicalidade da vida, a musicalidade das palavras, que está para além do sentido e do significado. Imensa gratidão pela sua linda tradução musical, Daniel, no tempo rítmico. Guto caiu? Augusto Charan caiu? Voltou. Que está presente nas traduções, essa musicalidade da vida que está na palavra, que é um peso entre o som musical da nossa linguagem, todas as linguagens, e a própria música, que é tão, é uma linha muito tênue, muito tênue. Os tradutores, as tradutoras trazem para as suas traduções. Grande tradução de vocês, grande equipe, muito obrigada, equipe. Viu, Daniel, nesse momento? Augusto Charan, agradecendo mais uma vez pela sua fala, Tati, a Guto. O Guto traz algo muito importante que é preciso que nós pontuemos ainda mais no trabalho. que é quando a gente está trabalhando uma educação musical que preza pela pessoa humana na sua diversidade, em termos de criação, expressão, apreciação e compreensão do mundo, uma vivência mais global, a gente pode dizer que, com base no respeito da pessoa humana, não haveria certo e errado. em termos de expressão, criação, compreensão. Só que em termos de princípio pedagógico, se há o desrespeito pela diversidade, se a diversidade não é o princípio, se a diferença não é o princípio, é só o padrão, é só partir de um lugar comum para chegar a um lugar comum, que não é exemplo de vida, porque a vida é diversidade, a vida é diferença, de fato, aí é certo e errado, porque nega a vida, nega a pessoa humana. Talvez, Tati, nós precisemos pontuar essa fala de Guto, vamos rever como está lá, não é, Guto? Para que a gente pontue isso, porque a educação musical, como diz Augusto Charan, é uma unidade, educação música, é preciso haver um princípio educativo para que esse princípio educativo possa desenvolver atividade musical. Então, talvez, reforçar, reenforçar, reforçar, pontuar isso, logo a primeira vez que a gente fala, que a gente considera que não há certo e errado se essa educação musical partir do pressuposto da diferença, da diversidade, do respeito a todas as formas de expressão, criação, apreciação e relação com o fenômeno sonoro, porque senão a gente realmente corre no risco de que sejam englobadas aí perspectivas desumanas de desrespeito à diferença, desrespeito à criação, expressão e etc. Muito importante essa sua fala. Muito obrigada, Augusto Choran, pela sua contribuição. Nós leremos novamente, se você puder nos enviar, nós ouviremos aqui também novamente, para que nós possamos incorporar tanto as suas contribuições como as de Carolina dentro das possibilidades de tempo existentes. Senão, a Tati vai levar para outros trabalhos também as contribuições. Muito obrigada ao grande educador musical que você é, educador musical, histórico e cultural. Gratidão pela sua presença. Eu que agradeço. Nós já podemos dizer que temos, não é, Guto? É, já. Nós temos um grupo de uma educação musical histórico e cultural. Isso muito me orgulha. Muito obrigada. Muito obrigado, Pátia. Obrigado. Bom, agora eu vou chamar, então, a minha colega, parceira de caminhada na Universidade de Brasília, professora, doutora Fácila Manucília Vidal, professora da educação inclusiva, também estudiosa de espinosa, considero também uma estudiosa de bigotes que há muito tempo, ela está presente em nossas bancas e tem contribuições magníficas em termos de aprofundamento do trabalho, suas reflexões. Muito obrigada pela sua presença, Fátima. Eu passo a palavra para você. Eu sou uma eterna estudante com esse bigote, que esse espinosa, adoro estar aqui com vocês sempre, porque a cada encontro eu aprendo algo diferente. Então, nossa gratidão imensa por esses momentos que vocês me proporcionam. Esse grupo realmente é incrível. Bom, eu queria cumprimentar todo mundo que está aqui, seus amigos, a sua família, Tati, agradecer muito especialmente a você pela confiança dessa leitura, agradecer a Patrícia pelo convite, para vocês chegarem a essa interlocução e agradecer bastante, porque realmente é um trabalho que ao ler a gente se modifica, a gente chega completamente diferente no final do trabalho. Então, muito, muito, muito obrigada. Queria dizer que eu vou fazer uma leitura possível dele, sempre uma leitura com as limitações das lentes que eu uso para olhar esse trabalho, mas é uma leitura honesta, uma leitura muito tomada pela intencionalidade que teve o seu trabalho. Bom, queria agradecer muito à equipe de intérpretes, é uma alegria poder deixar esse trabalho acessível publicamente para tantas outras pessoas e dizer que o meu sinal é Fátima. Eu adorei o reloginho aqui contando, vai resolver muitos problemas para as nossas próximas bancas. Então, vamos lá, Tati, eu queria iniciar fazendo algumas considerações gerais do trabalho, muito simples, mas compartilhar com você a minha impressão, como eu fui afetada pelo trabalho e depois dividi-lo em três partes para a gente conversar. Bom, primeiro eu queria dizer que queria agradecer muito por estar na mesma banca que a Carolina e que o Augusto, gente, foi uma maravilha escutá-los, demais, quase que eu esqueço dessas parcerias incríveis, muito obrigada. Vamos lá, eu acho que o teu trabalho ele elege assim o que parecia ser um detalhe, o que parecia ser um detalhe dentro desse mundo da educação, no todo, dessa nossa prática educativa, e aí quando a gente começa a ler o trabalho, a gente vê como você consegue transformar isso que inicialmente parecia ser um detalhe dentro da educação, dentro da escola, dentro das disciplinas, dentro do currículo, isso começa a ganhar uma centralidade e uma potência tão grande que nós somos subjetivamente tomadas pelo que você elege e que você defende ao longo de todo o trabalho. Então, essa centralidade subjetiva na vivência da musicalidade da pessoa surda, eu acho que ela transforma o leitor, nos transforma, transforma a nossa vida, e não só a vida da Paula e a sua na construção desse processo da Patrícia, mas eu acho que ele é um texto que tem essa virada cognitiva, ele mostra a importância dessa temática de um outro jeito, para mim, de dois jeitos importantíssimos, um é esse com uma rigorosidade no seu estudo, no tempo que você dedicou para as questões teóricas, que eu vou mais adiante falar que eu vejo quatro grandes temas dentro dessa parte mais teórica da tese, e essa vivência da vida que você traz, que é quase uma literatura das oito vivências com a Paula. Então, muito obrigada por ter transformado o que poderia ser uma tese do detalhe numa tese da centralidade, uma construção que pode mudar muito o trabalho das educadoras e dos educadores na escola com todas as crianças, com as crianças surdas e com as crianças não surdas. Um segundo ponto que eu queria destacar que é muito importante é de ser um trabalho que não tem grandes reflexões no campo acadêmico. A gente tem pouquíssimas produções sobre música e não com musicalidade. E isso eu acho que torna o teu trabalho único, torna o teu trabalho muito singular, muito original, e isso deve ser um destaque mesmo no seu trabalho. Outro ponto que eu queria destacar que é visível, assim, é o tempo e a energia que você dedicou na pesquisa, nos textos, nas plataformas, nos sites, a releitura dos seus textos de mestrado, a busca que você faz de uma nova interpretação atualizada desse estudo. Eu acho isso, essa dobra que a gente faz sobre os nossos processos, porque eu também fiz um processo parecido, ele nos modifica e modifica a forma como a gente aciona os conceitos. Então, parabéns, porque esse terceiro ponto eu acho ele bastante importante. O quarto é essa coerência no aprofundamento que você faz e na ligação que você faz dos estudos nesse momento tão difícil historicamente, que é esse momento da pandemia. A gente vê, assim, que o seu trabalho foi todo escrito na pandemia, em 2020, 2021, processo final da tese. Então, isso é louvável, Tati, assim, você encontrar esse organizador psíquico para se debruçar sobre a letra nesse momento em que o mundo estava todo de cabeça para baixo. Então, parabéns, porque eu acho que ele te dá, você consegue, nesse tempo, fazer uma análise e uma interpretação de tudo que foi vivido com a Paula e com a escola e com todos que estavam ali de uma forma muito importante. E o último ponto que eu queria destacar é que quando você organiza esses processos educativos teórica e praticamente, teoricamente nesses blocos iniciais e depois praticamente na discussão do acionamento teórico com as vivências com a Paula, você comprova a sua tese de que a prática pode sim ser voltada para o desenvolvimento da musicalidade da pessoa surda. Então, para mim, realmente é uma tese, eu concordo com o Guto, é uma tese que você, no início, você diz qual é e você, ao longo do trabalho, prova que ela é possível. E eu queria fazer um destaque que eu também vou repetir mais adiante, mas eu queria fazer esse destaque, que é a escolha da pedologia como uma responsável teórica e prática pela tessitura do olhar analítico que você vai fazer ao longo da tese. está muito bom, está muito bom, você teoricamente está muito bom, você é muito respeitosa com o autor, com o bigode, você é de uma generosidade conosco porque você repete muitas vezes os conceitos. Eu acho isso tão importante porque pode parecer uma repetição, mas ela é sempre uma repetição diferente. então você considera o seu interlocutor o tempo inteiro nessa tese e você traz essa singularidade também, que eu acho que é de acionar todos esses conceitos, mas especialmente o conceito da pedologia como o método lá na frente, e isso traz uma outra grande singularidade para o seu trabalho. Então, o teu trabalho para mim, como uma leitora, eu faço uma leitura possível. Então, entre várias leituras que você vai encontrar de retorno dos seus leituras. Então, eu dividi em três partes. Esse primeiro bloco que tem para mim quatro temas importantes, um segundo bloco que é o bloco das vivências com a Paula e com você, e o último bloco que é essa dupla análise final que você coloca lá no texto, depois eu até queria que você falasse o que você colocou, as conclusões, as análises e depois as considerações finais. E aí, no finalzinho, eu faço só um bloco de sugestões e de pontos que talvez você possa revisitar no texto e ver se é isso mesmo, se é uma leitura minha equivocada, mas é um bloco só de sugestões e as minhas considerações finais. Então vamos para esse primeiro bloco que tem esses quatro momentos. Eu achei que esse bloco que não é um bloco estanque nas primeiras páginas, ele é um bloco que começa nas primeiras páginas, ele adentra e é acionado dentro do segundo bloco das vivências e é retomado no bloco final dessa dupla conclusão que você faz, sabe, no final do texto, Tati? Isso é um exercício de pensamento tão difícil porque no geral eles ficam blocados literalmente, uma coisa está aqui, outra coisa está ali e você no final faz uma conclusão e eu achei que você escolheu essas quatro questões importantíssimas e vai trabalhando ao longo de toda a tese apesar da gente ganhar em profundidade em alguns momentos da tese em um ou em outro em outro tema. O primeiro deles é a questão do direito que é essa obrigatoriedade do ensino da educação musical um direito humano fundamental e social à musicalidade. Eu achei isso muito interessante porque você retoma um direito humano e você traz essa função para as crianças como um direito a ser acionado por todas essas leis que a gente tem, traz isso como um direito absoluto que é algo que a gente tem falado muito para as crianças, um direito das crianças serem o que elas quiserem ser, delas estarem onde elas quiserem estar e delas decidirem o que elas querem gozar como um direito, né? Então, a todas as suas experiências e vivências nesse universo no caso sonoro que você fala e que você traz. Então, garantir o direito das crianças decidirem e não a esse movimento todo escolar que a gente vê aí. E dentro desse bloco do direito você traz uma análise muito interessante, você começa a fazer uma discussão política, histórica e engajada importante e é de problematizar a questão da exclusão dessas crianças, né? Você diz, olha, a compreensão de que música e surdez não se relacionam é sim uma prática de exclusão, ou seja, é uma prática de um outro no geral adulto, né? Ou das próprias crianças, como a gente vê em vários momentos das vivências que é uma prática capacitista. Então, eu acho que você faz no trabalho uma leitura política importante, né? Você traz a lei 10.436, né? 20 anos e a gente ainda está tentando implementá-la não só na prática mas pedagogicamente e eticamente, né? A gente está nesse processo de correr atrás disso então você nessa primeira temática dá luz à questão da justiça cognitiva da justiça curricular para essas crianças e de uma vivência focada na singularidade de cada uma delas você aciona a LDB você aciona a lei de inclusão então você está muito guarnecida, né? desse direito à diversidade e a diferença linguística que essas crianças têm então eu acho muito importante você ter colocado essa mente do direito da lei, né? do desenvolvimento inclusive das crianças sobre esses direitos problematizar essa questão de dizer também para a gente olha, a gente está muito distanciado de tudo isso e essa questão acho que é bem importante então a lei e o direito como o acionamento deles ao longo de todo o texto, tá? Parabéns o segundo ponto desse primeiro bloco é claro a musicalidade da criança silva eu gostei muito de ver como você diferencia a música e a musicalidade como você traz isso para o corpo humano como o humano está ligado a esse universo sonoro desmistificar uma questão super importante super importante que o senso comum é muito forte que nas novas tecnologias também de acesso para as pessoas surdas a música está agora acho que virou nossa tem uma lente sobre isso que é desmistificar que a vibração é o nosso único modo de vivenciar a musicalidade você fala disso explica isso desconstrói isso e vai assim de encontro com essas novas hiper tecnologias ele põe roupa põe não sei o que quer dizer que é legal é maravilhoso também passar por essas experiências mas você nos ajuda a pensar que não é só isso e aí ao longo do texto você traz vários elementos nas 200 páginas você traz muitos elementos para comprovar isso e eu acho isso importantíssimo para os professores para os professores você vai dizer que a musicalidade ela é vista e deveria ser mais destacada mais vista na relação também que você estabelece em outros espaços não só no corpo da Paula mas da professora com as outras crianças da Paula com a professora da Paula com as outras crianças na vivência do pai com a música que ela escolhe para o dia das crianças por exemplo do cap song da auto aprendizagem da autonomia de uma aprendizagem autoritimada da construção de possibilidades de aprendizagens e outras formas de viver a musicalidade a liderança dela nesses processos todos e que tudo é vivência musical você vai dizer que a riqueza do ambiente é vivência musical que é a relação da Paula você aciona em todos os momentos isso é muito muito interessante e de como esse corpo habitado pela musicalidade tem aí todo um processo de desconstrução daquilo que era visto apenas como um direito também para as crianças não surdas e aí a Paula acho que vem e desconstrói isso tudo junto com você o terceiro ponto é a própria teoria histórico-cultural acho que você deixa claro desde o início que é uma relação dialética importantíssima nessa prática de acompanhamento da Paula então está envolvida no processo com esse outro e não se perceber musical é um equívoco nosso então você traz isso para o centro da discussão por isso que lá ela deixa de ser um detalhe dentro do que você queria falar para se transformar nessa potência toda que é o trabalho e aqui a gente vai percebendo isso que você mostra nos percebendo como seres musicais porque a gente é socialmente nessas relações então você traz a necessidade de uma educação de possibilidades e aí quando você começa a acionar a teoria do Vigontes você traz conceitos tão importantes eu queria sugerir que essa parte do trabalho essa postura teórica do trabalho do Vigontes virasse um primeiro de três artigos pelo menos eu queria três coisas muito importantes no trabalho que é quando você fala de possibilidades desse sujeito de possibilidades do Vigontes que é você fala desse surdo como um ser musical essa afirmação é feita ao longo de todo o texto porque considerava um sujeito de possibilidades então culturalmente constituído a singularidade que você faz da leitura teórica eu gostei dos quadros eu achei muito interessante como você vai fazendo essa triplice hélice girar em todos os momentos do texto então o leitor muito dedicado a essa parte depois começa a perceber que realmente você faz dela uma hélice ele vai aparecendo nos oito momentos da vivência analisada da Paula isso é muito legal a experiência a vivência a possibilidade então a gente vai chegando na experiência e vai fazendo isso ter mais sentido exatamente pela lente teórica você fala rápido tem uma questão tão interessante é só uma curiosidade no trabalho você tem lá em alguma parte do trabalho você fala dessa leitura do Vygotsky para o Adler como ele se atropria desse autor e nos últimos anos ele tem aparecido muito fortemente na filosofia positiva na psicologia positiva muita gente acionando esse autor de novo eu só queria destacar porque eu não tinha visto ele aparecer nesse recorte do Vygotsky em nenhum outro texto que eu tinha que eu tenha lido nos últimos anos ele estava meio adormecido e meio que assim propriedade da psicologia positiva essa parte eu acho que o conceito de memória dos processos compensatórios de colaboração da zona de desenvolvimento iminente então tem tantos conceitos que você se debruçou que essa costura entre eles possibilidade experiência vivência unidade memória processos compensatórios colaboração zona é de uma densidade teórica que vale a pena essa essa coisa tão mastigada assim que você nos dá ser compartilhada com as pessoas sabe eu fiquei até coloquei aqui no final que eu acho que a tua tese ela tem esse capítulo especialmente quando você explica a pedologia depois mais adiante nas vivências ele pode ser usado como um artigo assim um texto na graduação porque é um texto de entrada na teoria do Bibliote muito bom muito bom então assim obrigada pelo resultado teórico que você construiu na sua tese pela generosidade com que você entrega a sua compreensão sobre a teoria de Gottschiana e obrigada por esse estudo todo esse estudo todo ele do todo assim ele é de uma de uma modificação né grande da que a gente vive e compreende e o quarto ponto dessa desse bloco eu acho que é que são as discussões de luta que você faz são as discussões mais engajadas politicamente Tatiana você não se furta a dizer que a gente sim tem ainda práticas né que são muito estudantes na relação com a educação das crianças surdas na escola você fala da imposição ouvintista você fala dos quadrões né ouvidocentristas e sim é uma análise capacitista e colonial que a gente vive ainda né a gente ainda tem uma escola se coloca nessa posição e essa problematização que você faz inclusive no início do trabalho que eu gostei muito depois ao longo da análise especialmente lá no final acho que a sua dupla conclusão ela tem isso também uma primeira conclusão que fala das vivências e depois que você faz também uma posição toma uma posição mais política em relação ao que você está trabalhando o quadro histórico é muito bom né você vai dizer como a gente foi fazendo esse caminho né de catequizar de socializar de colonizar de padronizar né e minha pergunta é que transição se trata hoje né que momento a gente está pela delicadeza política que a gente tem vivido nesse momento né se você quiser falar um pouquinho eu acho muito 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 boa a discussão que você traz sobre normalização Foucault então você tem ali se aciona alguns autores muito difíceis também mas a sua tese ela traz nesse componente mais político histórico a nossa reflexão e a necessidade da gente ter realmente uma educação que seja mais interseccional uma educação que seja anticapacitista inclusiva né uma educação que seja mais afrocentrada e antirracista tudo isso está junto é a Paula não é só uma menina surda né ela tem uma série de questões ali que faz faz com que a gente pense a extrema necessidade de um olhar mais interseccional mesmo pra ela pra escola né pros colegas pras professoras né então nada sobre nós sem nós quer dizer recuperar essa frase da década de 60 70 que teve uma uma intencionalidade e eu acho que atualizá-la é urgente né você faz uma discussão bem pequena sobre a questão da cultura surda e da cultura ouvinte que eu achei muito importante também eu acho importante ratificar que nesse nesse momento do seu trabalho quando conforme você vai nessa quase um bem espiralado mesmo o processo de acionamento das questões políticas e históricas no trabalho né e uma das questões principais é quando você fala do processo educativo você diz não é exclusivo da escola ele se estende por todo o espaço da vida você ressalta isso pra gente né e a sociedade ela está como é toda a sociedade né isso está relacionado a toda uma prática de resistência ao capacitismo que é na sua tese centralizado pela Paula é uma criança com um poder incrível que ocupa um lugar de saber incrível né e ela faz resistência ela diz não é assim eu quero que seja desse jeito né ou sim eu quero participar desses espaços né eu quero ocupar um lugar que não é exclusivo da cultura ouvinte esse espaço pode eu não estou ali de convidada esse espaço pode ser meu ele deve ser meu então ela é uma corajosa né uma roupa assim uma guerreira linda né então você traz essa desconstrução do conceito da deficiência né eu dizia é um conceito social sim quando você aciona vigotes quando você aciona o Foucault você fala exatamente dessa importância né então os processos todos compensatórios e aí tem uma questão bem importante né que eu acho que vem agora entrando na segunda parte então né é que é a questão metodológica eu vou tentar ser mais rápida já vixi 24 minutos bom aqui é Tati eu acho que você fala assim da Paula você diz quem ela é você diz de que escola se trata como essas criações foram acontecendo nas vivências né que incluíram ali professor colega escola no geral ceal família igreja né todos os comportamentos musicais criados pela Paula expressões feitas né por ela e você traz esse momento da pedologia que eu acho super importante na tese da metodologia e da análise dos resultados né da construção das vivências dessa construção quase literária a gente começa a olhar o texto de um capítulo pro outro né de uma vivência pro outro querendo saber aonde vai dar essa experiência né e a nossa vivência com a própria vivência da Paula e sua então é muito bom acho que você discute muito bem essa questão da unidade afeto intelecto e da dialética desse desenvolvimento da Paula biológico e cultural né trazendo como ela se coloca e aqui eu acho que daria um segundo artigo mesmo que é o acionamento da pedologia como método como essa lente que você olha para as vivências mais de forma mais aprofundada mais organizada na discussão do processo educativo visto por essa teoria né e a transformação que isso pode fazer nas pessoas que leem na Paula e em você então você diz o que é como faz e explica o detalhamento então parabéns porque essa parte da teoria aqui ela está muito muito bem colocada tá aqui só eu acho que um detalhezinho é que os procedimentos de pesquisa poderiam estar um pouquinho mais claros a gente vai anotando a gente vai lendo mas eu acho que você poderia descrever um pouquinho melhor como foi essas observações as imagens dos vídeos provavelmente você teve um diário né de anotação de campo que são as gravações que você faz no celular mas está muito muito boa essa parte essa análise eu vou passar porque as vivências são lindas a gente já foi a parte mais importante também da sua apresentação e aí a gente entra numa questão importante sabe Tati que eu fiquei pensando aqui que é um pouco a tua participação nesse todo da tese como uma intérprete educacional você está ali num lugar de intérprete não de professora de educação musical nem de professora regente fiquei me perguntando como você se sentiu nesse processo todo te provocou toda essa vivência como teoricamente isso se movimenta dentro da escola porque a tua análise ela vai nessas duas direções ela vai numa direção da pesquisadora e da intérprete junto ali pensando a musicalidade e os processos educativos então claro essa era a tua intenção e é para isso que você olha com mais profundidade na prática pedagógica da intérprete que está ali em jogo então tem vários momentos por exemplo na página 100 você fala que você é uma intérprete educadora depois você fala que você é uma pesquisadora intérprete educadora tem uma discussão que tangencia eu acho que é essa coisa do estatuto de como o lugar do intérprete o lugar do profissional de apoio a inclusão está ali colocado você fala que você é na página 107 uma organizadora do espaço e do processo educativo então essas vivências elas parecem além de ser um livro escrito pela Paula também um livro escrito pela intérprete porque você traz essas questões todas que ressignificam o lugar da intérprete na escola eu acho que tem aqui uma coisa que merecia ser mais olhada talvez com esse detalhe do pós-doc tem tanta coisa legal que pode depender dessa sua tese então fica com esse incômodo porque eu fiquei eu fiquei o tempo me perguntando que lugar é esse da intérprete no acompanhamento da Paula e eu gostei dessa sua explicação você é uma organizadora do espaço e do processo educativo e aí seguindo nas suas análises você fala da observação da imitação da experiência coletiva da memória da internalização então você aciona tudo que você tinha discutido teoricamente com um um tem um detalhe eu não sei se você chegou a pensar nessa discussão de imitação e modelagem no texto mas aí eu só queria passar já não passar o tempo é que tem uma questão que é muito interessante no texto que é o conceito de corpo como um recurso musical que você aciona para explicar as vivências dentro e você faz isso junto com a questão do fenômeno sonoro da Patrícia que eu acho que é bem interessante que daria um terceiro artigo para ajudar a gente a entender então tem coisas aqui bem bem interessantes então eu vou para a última parte que é essa terceira que é um pouco da sua dupla conclusão eu acho que a Paula ela ela tem um efeito ela tem um efeito de transformação ela não está ela está realmente transformando aquela experiência vivida ali com todos vocês todas vocês nesse processo especialmente para as crianças não surdas o impacto e a lembrança da vivência do tempo vivido com ela vai ser para o resto da vida se a gente lembrar a gente lembra das nossas experiências eu tenho uma disciplina que chama educação inclusiva na graduação em pedagogia e eu sempre pergunto quem foi colega de vocês como foram os colegas de vocês me contem as experiências mais significativas de vocês com os colegas e aí sempre vem as experiências com as crianças e é interessante como foi a experiência com meu colega surdo como foi a experiência com meu colega autista como foi a experiência com meu colega cego então as crianças trazem isso então eu acho que se essa intervenção dela é muito boa e você cumpre muito bem a sua tarefa de análise nesse final porque você desmistifica a vivência musical você fala dos processos desconstrói processos únicos coloca como processos plurais distintos que podem acontecer de diferentes formas a Paula eu acho que ela traz essa discussão na sua conclusão te provoca a fazer essa discussão de autonomia de estar na centralidade de quem ensina e especialmente de quem publiciza o que ela experiencia fazendo marca em quem assiste fazendo marca em quem está ali mesmo quando ela não está no caso da última festa junina eu fiquei pensando assim na cena que fantástico ver crianças não surdas na apresentação da festa junina com livros muito muito interessante então essa consciência musical que você traz para todo mundo que está em volta e aí na conclusão você finaliza eu acho fazendo esse resgate dos pontos lá das temáticas do Númer 4 que são as questões gerais e a do direito fazendo meio que um duplo círculo na questão da musicalidade e do acionamento da teoria histórico cultural que são os dois do meio nesse primeiro bloco e aí o seu trabalho serve realmente de motivação de enriquecimento cognitivo de exemplo na apresentação dos processos educativos da transformação das práticas docentes e ressignificação do lugar do intérprete e você descortina um processo de invisibilização dos estudos que é muito importante e é um trabalho político fundamental fundamental sabe Tati e aí para finalizar eu queria falar só de alguns pontos bem bem rápidos assim primeiro os QR codes eles tem uma característica de ponto de detenção na tese a gente está lendo e a gente para 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 ver a Bruna interpretar para para ver as músicas lindas o filme é muito legal sabe o que eu senti falta porque eu não sei se você tem eu senti falta de um QR code que é a apresentação do show de talentos de vocês se você pudesse colocar eu acho que ele fica muito legal porque ele ele faltou ela né ali aí não sei se tem como fazer aquele esfumaçar no vídeo não sei é só uma uma questão o segundo ponto é que faltou Maria Zambrano lá nas referências eu adoro essa essa pensadora espanhola faltou lá nas referências você fala em sites mas eu acho que você pesquisou em plataformas e sites eu acho que você fala em destrutores booleanos né booleanos e não em palavras chaves na pesquisa é uma sugestão para você dar uma olhadinha lá no início eu retiraria a palavra norteadores norte nortear trocaria por organizadores é só um preciosismo de lugar de ocupação né político da tese aí você sabe né teve uns problemas de forma que você já disse que foi melhor mandado que não mandar e mesmo assim a gente lê né não usa um mês né só o luto que lê um mês ele é fofo é o nome por extenso do bigode que eu acho que valeria a pena colocar nas suas referências porque todos os outros autores estão assim então acho que era legal tem uma questão na página 50 você fala do congresso de milão e você diz assim ah nos anos 80 quem tem ideia de que foi o congresso de milão vai achar que foi nos anos 80 do século 20 dá uma olhadinha lá eu organizaria também as datas dos acompanhamentos da Paula porque na página 78 90 91 92 especialmente no 91 que tem o quadro aí a gente vai ter a gente fica juntando as informações de todas essas páginas para saber que foi de 2018 2019 sabe então só deixa lá isso legal tem uma discussão também na página 80 que eu não sei se vale a pena manter ou se vale a pena aprofundar veja que tem mais sentido para você e trabalho e tempo mas é realmente acho que é um dos parágrafos que a Carolina também chamou atenção porque quando você fala da teoria da embriologia determinista histórico cultural ela está assim meio ali colocada sem muita discussão então veja se vale a pena e o último ponto é sobre a forma como você se dirige às vezes às professoras Tati talvez dá uma olhadinha de novo assim na página 101 102 106 por exemplo você disse que foi imperceptível para a professora que a professora não sabia como lidar com a musicalidade nenhuma professora propôs outros mecanismos nada foi visto eu acho que eles ficaram muito duros na direção das profs eu acho que elas não puderam sabe eu acho que nenhuma pôde propôs mecanismos propor mecanismos alternativos acho que elas não puderam ver o que estava acontecendo naquele momento só para fazer a diferença entre o que você deseja e o que você não pode às vezes dar mas a gente não consegue eu disse que era o último mas era o penúltimo no título não sei se ainda dá para considerar isso mas você fala em 93 páginas do trabalho em algumas páginas três vezes por páginas em processos educativos e aí eu fiquei pensando se não valeria a pena trocar educação no título por processos educativos porque é um conceito que você aciona e é da sua tese é o conceito central da sua tese e aí a educação fica tão ampla porque a gente lê o título e depois a gente vai entender que se tratam de processos educativos porque mediados por você propositadamente e os objetivos específicos que a gente também procura um pouco por exemplo no capítulo 2 está mais claro a gente olha lá está bem claro a gente entra no capítulo e já sabe que é demonstrar as ideias que norteiam as ideias que organizam o nosso olhar etc só para dar uma destacada de repente nos objetivos e aí eu queria te dar por final assim finalmente queria dizer que você entrega um trabalho que nos provoca muito Tati a gente a ser mais disponível especificamente mais responsáveis pedagogicamente nem mais engajados política e historicamente então muito obrigada assim gratidão por nos ensinar a fazer essa leitura acionar essas possibilidades né diferentes e eu queria destacar também o que o que o Guto falou né que a gente pode vivenciar esse fenômeno sonoro prescindindo da nossa orelha isso é fantástico isso está todo tempo no seu trabalho né então eu desejo sim que muitas outras paulas segurem a sua mão ao longo desse caminho lindo aí da docência viu parabéns o texto está lindo lindo pra mim você está aprovadíssima querida Pathy parabéns viu pelo lindo caminho que você ajudou aí a trilhar gratidão imensa Fátima sua presença doce carinhosa aconchegante e competente ela nos faz muito bem a gente fica sempre muito pertinho da gente né eu vou te dizer uma coisa antes de passar pra Tati eu entregaria minha disciplina de educação musical e minha disciplina de psicologia da arte na pós-graduação nas suas mãos muito tranquilamente sabia pra mim você é uma parceira também tanto de educação musical quanto da teoria histórica cultural pra mim é sempre foi e cada vez mais eu entregaria tranquilamente se fosse preciso essas duas disciplinas tanto na graduação quanto na pós nas suas mãos assim muito tranquila muito obrigada viu por toda a sua dedicação a tudo a tudo pela sua presença iluminada do nosso lado muito obrigada eu vou passar pra Tati pra ela fazer os comentários depois eu comento bem professora muito obrigada né por todas as contribuições junto com a parte a gente vai olhar o que que a gente tem tempo fôlego pra arrumar mas assim tem contribuições realmente que eu eu vou considerar achei interessante a proposta dos artigos é e vou responder uma porque aí você tinha perguntado qual o meu papel como intérprete né como eu me senti e teoricamente como isso funcionou na escola é é curioso porque no texto eu ficava assim parte eu coloco que eu sou pesquisadora que eu sou intérprete que eu sou educadora né quem eu sou porque na verdade você é um todo e e aí quando eu lembrava da teoria eu falo por mais que a gente pontue ah não aqui é o papel de intérprete aqui é o de pesquisadora aqui é o de educadora isso não se separa né então no final no frigir dos ovos eu falei o que eu tô fazendo independente de estar pontuado como intérprete como educadora ou como pesquisadora era estar organizando aquele processo educativo então foi a hora que eu escrevi essa parte baseada na teoria do Vigócio né porque ele fala do papel do professor e aí eu falei gente é isso e e como a gente tem uma uma teoria que ela é muito humana aí você vem com esse papel de organizador e respeitando o lugar da Paula né das outras pessoas envolvidas no processo e eu gostei sobre a delicadeza que você falou agora do de como pontuar as professoras né porque às vezes eu de fora falo elas não fizeram e às vezes pode ficar do tipo como se elas não tivessem interesse e às vezes foi o fato assim da ignorância mesmo de não ter tido oportunidade de vivenciar isso antes pra poder falar olha Tati agora eu sei como que eu faço então a gente tem que tomar cuidado mesmo na roda da escrita obrigada obrigada de coração tem que colocar esse trabalho na roda né Fátima já existem várias publicações eu não sei se quem tá aqui sabe né mas pra sair do doutorado é preciso ter duas publicações em revistas a um a Tati já tem essas publicações em dossiês e tem sido cada vez mais demandada pra não só pras publicações pra artigo ela escreveu muito durante o doutorado a gente vai ver agora a partir das suas sugestões também não tem um artigo da pedologia talvez uma conversa com estudante de graduação acho que seria legal fazer um artigo né eu gostei muito dessas sugestões a gente vai olhar o que não foi publicado ainda pra poder continuar esse tipo de publicação né eu não sei eu creio que ainda é possível modificar o título a partir de uma deliberação da banca como foi a sua não não acho que foi importante acho que é importante porque eu vejo como um processo também e marcar esse lugar de processo processo educativo tem tudo a ver com a teoria e você sabe disso não é à toa que você está sugerindo né acho que é possível dizendo olha uma das professoras da banca sugeriu a mudança de título para por isso por isso por isso acho que está fácil na própria ata a gente colocar e fazer essa sugestão né vou perguntar pra Tati como ela se sente claro com essa modificação né mas eu estou de acordo a princípio eu estou de acordo não vejo problema nenhum pelo contrário eu acho que marca um lugar maior da teoria acho que essa pontuação que você fez da teoria histórico-cultural do lugar político de Tatiane político do texto é extremamente importante porque a lente dessa teoria permite essa análise permite esse encaminhamento essa costura em todo o texto uma lente política de uma teoria de um autor russo Liev Semyonovitch Vygotsky né autor soviético é uma tese claramente de esquerda né uma tese que se coloca num lugar político de luta pela transformação então acho que a Tati cumpre brilhantemente com o texto dela esse lugar de luta política de transformação do mundo a partir dessa lente né então a teoria histórico-cultural ocupa esse lugar na academia e na ciência então parabéns Tati e que mais deixa eu ver aqui que a que a Fátima falou acho interessante colocar de fato essa deliminação como a Tati falou ela preferiu nós preferimos mandar antecipadamente para vocês e depois fazer essas correções de forma de né de ABNT mas acho que esse lugar de localizar né temporalmente quando foi depois trazer para a parte de análise também fazendo um quadro talvez Tati né delimitar foi um período tanto é como é voltar né para delimitar o autor o leitor a leitora não ter que ficar procurando essa informação trazer para mais perto das análises é isso mesmo Fátima que eu estou entendendo eu achei que o texto está muito está bem organizadinho a única pontuação que eu fiz não era de mudança na estrutura do trabalho é só o tempo da que a Tati passou com a Paula que às vezes está 2016 2018 2019 no quadro está 2018 2019 acho que é na página 92 Tati é só passar para a página 89 ali embaixo que a gente lê aquele parágrafo não é para mexer na estrutura não ah tá tá bom só ali dar uma pontuada nisso né Fátima imenso obrigada como sempre nessa leitura tão cuidadosa tão detalhada né e trazendo né a teoria histórico-cultural como linha que costura tudo isso chamar atenção ó Tati é importante para Tati ouvir tudo isso eu te agradeço imensamente a parceria de sempre assim como agradeço mais uma vez a Guto e a Carolina eu queria pedir que Carolina e Guto ligassem as câmeras enquanto vocês ligam eu queria agradecer imensamente imensamente a Graziele a Micaele a Gustavo e a Daniel os intérpretes né da gente aqui sem os quais a gente não poderia realizar esse trabalho essa equipe de tradução e a equipe do CEAD mais uma vez para acontecer para a gente entregar um doutor uma doutora para a comunidade não só acadêmica comunidade em geral é preciso tudo isso é preciso muita gente professores colegas grupo de pesquisas autores teorias grupo de tradução grupos de intérpretes grupos é muita gente é uma equipe muito grande para que esse momento aconteça e aí eu gostaria de agradecer imensamente bom eu vou fazer o seguinte eu vou perguntar não é necessário já vi aqui no grupo eu iria perguntar mas eu vou perguntar se mesmo se Guto Fátima e Carolina sentem a necessidade de sair para uma reunião secreta de deliberação ou eu posso partilhar a nossa deliberação aqui nenhuma necessidade Fátima tudo bem Carolina Guto e Fátima tudo bem ok gratidão imensa adorei a toquinha Carol eu vou então me levantar peço que a banca se levante também para esse ritual eu gosto de cumprir porque eu acho uma reverência a todo um processo que é muito bonito então eu vou me levantar aqui eu peço que as pessoas que estão presentes depois permaneçam para a gente vamos tirar uma foto depois primeiro com a banca e depois eu pedi para que todas as pessoas liguem as câmeras para a gente registrar esse momento para tarde então em nome da faculdade de educação do programa de pós-graduação da universidade de Brasília da linha educação subjetividade desenvolvimento de escola nessa data de hoje dia 23 de setembro de 2022 onde a gente inicia a primavera e que venham novos tempos com essa primavera em todos os sentidos é no girassol de tarde eu gostaria de dizer que a banca professora doutora Carolina Sperbe professor doutor Augusto Charan Alves Barbosa professora doutora Fátima Lucília Vidal deliberaram pela aprovação de seu trabalho doutora Tatiane Ribeiro de Paulo eu queria solicitar a foto da equipe do SEAD da banca junto com Tati aqui nesse momento com os gatinhos de Carolina também com a florzinha de Tati se ela quiser a foto Tati olha a foto a foto que você tanto queria da sua aprovação nessa data de hoje parabéns Tati eu já vou falar sobre você só já deixar marcado pessoal do SEAD já conseguiu a foto creio que sim posso podemos voltar aqui sentar para fazer o comentário e passar para Tati eu vou convidar a banca a sentar então eu como orientadora eu não posso deixar de falar dos quase sete anos que convivi junto com Tatiane que chegou para mim antes do mestrado e perguntou olha foi aprovada uma lei de obrigatoriedade de educação musical nas escolas mas como que a gente faz com as pessoas surdas será que é possível garantir essa lei para elas e desde o mestrado ela desenvolve esse trabalho no mestrado ela foi perguntar para as pessoas surdas como era a relação com o fenômeno sonoro e agora com essa tese tão bonita de doutorado eu tive imenso orgulho muito prazer de orientar Tatiane um processo de altos e baixos e é isso mesmo porque a vida é isso mesmo e dizer do imenso orgulho que eu sinto da Tati do trabalho dela da fé que eu tenho nela da esperança que por onde ela ande ela semeie essas sementes e continue transformando todos os espaços que eu tenho imenso orgulho de entregar essa doutora a nós da universidade temos imenso orgulho de entregar essa doutora para a comunidade esse trabalho da Tati que eu tenho certeza que vai ganhar muitos outros espaços então muito obrigada Tatiana de Paula nós da educação musical histórico-cultural podemos afirmar que existe uma educação musical histórico-cultural para a pessoa surda antes e depois de Tatiana Ribeiro de Paula espero que o seu trabalho ganhe o mundo que você voe cada vez mais e por onde você passar você leve esse espírito de transformação muito obrigada eu passo a palavra a você dessa vez eu fui mais esperta porque depois no mestrado aí a gente chora, chora, chora eu falei não, eu vou escrever e aí eu vou ler no final que aí eu seguro e choro um pouco então eu vou ler os meus agradecimentos este mês é conhecido olha, eu já quero ler chorando aí não vale, né? o objetivo foi por água abaixo então vamos lá este mês é conhecido como setembro azul mês de comemoração das conquistas e da conscientização das lutas enfrentados pelas pessoas surdas hoje é o dia internacional da língua de sinais e dia 26 temos o dia do surdo data escolhida por ser o dia da inauguração do INES Instituto Nacional de Educação de Surdos então é muito simbólico ter minha defesa eu não sei qual vai ser a estratégia da próxima vez porque eu já vi aqui, né? então é muito simbólico ter minha defesa defendida neste mês dia 22 de setembro de 2017 foi o dia que defendi minha dissertação enfim agora teria este marco dia 23 Rafael e equipe de intérpretes muito obrigada pela acessibilidade trazida neste momento obrigada ao pessoal do Centro de Educação à Distância da UNB na pessoa do Ricardo hoje presente aqui com a gente e do Fabrício que foi meu suporte nos bastidores coitada eu quase deixei o Fabrício louco professora Carolina sua presença na minha banca foi de extrema importância espero que você participe de tantas outras nada sobre nós sem nós não é verdade? muito obrigada pela sua participação e contribuição Fátima e professor professora Fátima e professor Augusto muito obrigada por cada palavra trazida e pelas contribuições também Fátima obrigada pela sua orientação e parceria ao longo desses anos de estudo esse trabalho só aconteceu porque você tocou obrigada ao JEP que desde o mestrado acompanha e contribui com meu trabalho sobre a musicalidade das pessoas surdas obrigada a participante Paula sem você essa pesquisa não seria possível obrigada a todas as pessoas surdas que conheci e conheço e contribuíram de alguma forma para a conclusão desse momento e agora eu vou entregar a minha idade porque eu sou da época da Xuxa que quando ela entrevistava ela perguntava quer deixar algum recado então eu deixo quero mandar um beijo para os meus pais para minha mãe para o meu pai meus irmãos familiares amigos e o meu esposo Samuel por viver essa realização comigo enfim obrigado pela presença de todos vocês é isso obrigada Tati eu antes de passar para as pessoas para você fazer as fotos eu queria dizer que oficialmente nós temos 15 dias Fátima Luto e Carol 15 dias para fazer essas reformulações é como o trabalho aprovado então a Tati vai trabalhar nos próximos 15 dias naquilo que for possível já engajar no trabalho e aí a gente devolve para vocês a versão final do trabalho em PDF para que vocês possam dar mais uma olhada divulgar também mais uma vez obrigada sintam-se liberados nesse momento e liberadas se vocês quiserem se retirar eu também vou me retirar e vou deixar Tatiane com as colegas os colegas familiares para que ela possa eu não sei o pessoal do SEAD se tem um tempinho para isso por favor me confia aqui no bate-papo público se a Brantes pode ficar mais uns minutinhos só com Tati sim ok obrigada Brantes gratidão para que ela tire uma foto com todo o grupo e por favor Fátima Guto e Carol sintam-se liberadas liberadas imensa gratidão que a gente possa se encontrar mais vezes viu Carol ao longo do caminho que você possa estar em muitas bancas aqui com a gente e te ver presencialmente numa próxima vez muito obrigada 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 Fátima obrigada por estar aqui foi uma alegria estar com a Carol com o Guto Tatiane aproveita muito comemora está bem dorme faz festa hoje é maravilhoso é verdade tchau obrigada minha filhotinha na escola um beijo obrigado gente até mais celebre Tati celebre celebre vou pedir para as pessoas abrirem a câmera então porque o sonho da Tatiana é tirar essa foto com todo mundo né professora por favor por favor eu quero a foto com todos por favor ah por favor tradutoras tradutoras intérprete de livra Samuel vou tirar agora vou tirar da outra então vamos lá vamos sorrir pode parar a gravação sim um dois três e peraí estou esperando a Sheila abrir aparecer Sheila então vamos lá todo mundo sorrindo um dois três e foi a primeira foi a primeira falta a segunda Franciara abriu vamos peraí pronto mais uma é porque não coube todo mundo lá na outra ah ok ela está tirando em partes aqui eu tirei uma aqui com todo mundo Tati te mando perfeito então eu vou me retirar a banca está liberada também e deixo alguns minutos chegou Pátria acabou agora sim vai um dois três e foi pronto gratidão pela presença gente vou deixar vocês com a Tati para ela receber as palavras carinhosas de vocês Patrícia só para confirmar eu posso deixar a gravação pública no youtube do site pode pode fechar pode sim o trabalho é público principalmente no trabalho de uma universidade pública ele deve ser compartilhado a gravação deve estar no youtube sim eu sou favorável a isso muito obrigada deixo vocês para que a Tati receba o carinho de vocês tá gente fiquem à vontade para ligar os microfones falarem e banca liberada muito obrigada